e apresentar um pouquinho a minha reflexão, algumas questões de trabalho da pesquisa. E eu acho que é justamente no momento desse de reflexão, de debate, que muita coisa pode ser acrescentada. Então, desde já, gostaria de deixar claro que meu nome é João Lucas, sou aluno de pós-graduação de mestrado na Faculdade de Educação do Unicamp. Esse é o meu primeiro ano de mestrado. Então, o que eu tenho aqui para apresentar, para dizer, são algumas reflexões sobre esse meu trabalho, que está muito no início, está muito no começo ainda. Então, eu encaro esse momento aqui como um momento de grande aprendizado, de apresentar algumas questões e totalmente aberto aqui para discussão. E eu acho que vocês, gostaria muito que vocês trouxessem algumas considerações ao meu trabalho. Eu acho que aqui é um momento muito de aprendizado. Então, desde já, muito obrigado. E eu gostaria, então, de apresentar a minha pesquisa e como ela está se desenvolvendo. Então, primeiramente, a minha pesquisa, ela procura entender, compreender, como é que se desenvolve em Cândido a relação entre educação e literatura nos seus trabalhos. E, para isso, eu selecionei um conjunto de sete ensaios do autor, escritos durante os anos, a década de 1940 até a década de 1990. Então, a partir dessa leitura, eu pretendo definir como é que a educação e a literatura interagem na obra do autor, levando em consideração o papel social da literatura e a sua capacidade de atuar como um verdadeiro agente humanizador. Então, eu busco discutir como se dá a formação educacional a partir da literatura. E eu vejo também esse trabalho como uma relação íntima com o meu ofício de professor. Eu dou aula de português e literatura para ensino médio, ensino fundamental. Então, eu acho que esse trabalho também há uma relação pessoal com o meu trabalho mesmo fora da academia. E, da mesma forma, a minha pesquisa, ela busca compreender, busca entender a importância que o decênio de 1930 tem para a educação brasileira. E esse é um tema muito explorado, muito discutido pelo professor Antônio Cângelo. Observando o desenvolvimento da educação e da cultura do país na década destacada, eu busco, então, analisar as condições educacionais daquele tempo. Nesse sentido, a pesquisa, então, ela opera com duas temporalidades. A primeira seria justamente a época que o professor escreveu os seus escritos, os seus ensaios, que é justamente a época da década de 40 até a década de 90, ao mesmo tempo tentando considerar a importância que a década de 30 tem, não só para a literatura, como também todo o desenvolvimento educacional do Brasil. Bem, em várias conversas pessoais do professor Antônio Cândido, ele se definiu como um homem do passado, um homem que não é mais atual naquele momento da entrevista. Mas acho que ele deu provas de que, mesmo se considerando um homem do passado, ele sempre esteve muito atento às eridades do seu país, e deixando muito clara a sua opinião. E, em 2015, o Ministério da Educação publicou, num perfil, na sua página do YouTube, um depoimento do professor Antônio Cândido. Naquele momento, o professor, dizendo qual era a opinião dele a respeito da nomeação do professor Renato Janine Ribeiro para ocupar o cargo de ministro da Educação. E dois pontos levantados pelo professor Antônio Cândido me chamaram a atenção. O primeiro é que era algo muito positivo ter um professor no cargo de ministro da Educação. Ele ressalta muito isso. E o segundo ponto que ele traz é que, para entender a década, ou melhor, aquele momento de 2015, o professor retoma todas as mudanças que ocorreram no Brasil justamente na década de 30. Então, para entender 2015, ele volta para 1930. E eu acho que é esse momento, foi esse vídeo que funciona, para a minha pesquisa, com um ponto de partida. Por que é que o professor, então, para pensar a educação em 2015, volta até a década de 30? O que ele quer com isso? O que ele quer mostrar com isso? Então, é o meu primeiro ponto de partida. E, lógico, levando em consideração também a minha atuação como professor. Eu acho que é importante aqui deixar uma informação que eu tive há pouco tempo. Em 2016, foi feita uma pesquisa com jovens do ensino médio sobre o quadro de disciplinas que os jovens tinham na escola. E eles foram questionados por essa pesquisa, feita pela Fundação Vitor Civita, sobre a pertinência de algumas disciplinas. E aí, o que chamou a atenção é que a matéria matemática e português, por 86% dos alunos, foram consideradas as matérias mais importantes, que eram mais úteis, digamos assim, à vida fora da... Ali, depois, do ensino médio. E, com 36%, as matérias física, química, geografia e história foram selecionadas. Então, 36% dos alunos disseram que essas matérias eram realmente importantes. E o que me chamou a atenção é que tem uma matéria que se destacou negativamente. Ela foi eleita a menos útil, a menos importante para a carreira após o ensino médio. Qual foi? Literatura. Então, eu acho que esse trabalho que eu procuro desenvolver também tem algo a acrescentar nesse sentido. Como é que eu posso fazer com que a literatura seja, de fato, um direito e que os alunos percebam que, de fato, é um direito, que eles podem acessar. A cada ano eu percebo que é, de fato, uma dificuldade trazer essa ideia para os alunos. Bem, queria rapidamente selecionar e dizer quais são os ensaios que eu escolhi para essa pesquisa. Então, são sete ensaios escritos ao longo do trabalho intelectual do professor. O primeiro é a Literatura e a Universidade, de 1946. Depois, o ensaio Papel do Estudo Sociológico da Escola, na Sociologia Educacional, publicado em 1955. Depois, o ensaio Literatura e Subdesenvolvimento, de 1970. Logo depois, o ensaio A Literatura e a Formação do Homem, de 1972. Depois, A Revolução de 30 e a Cultura, ensaio de 1980. O penúltimo é o ensaio dos mais conhecidos do Direito à Literatura, de 1988. E o último ensaio considerado é o chamado A Dimensão Tópica da Ilustração, de 1999. Então, esses ensaios foram escolhidos por duas razões. A primeira razão é que eles foram produzidos em momentos diferentes, em décadas diferentes, em momentos intelectuais diferentes do escritor. E o que há de interessante, que é a segunda razão, é que todos esses ensaios, mesmo produzidos em épocas diferentes, com preocupações distintas, eles visam deixar claro qual é a relação existente entre a literatura e a educação, e de que forma essa literatura e essa educação podem refletir na vida cultural do país. Então, eles foram selecionados por conta disso. Qual é a metodologia que eu pretendo me valer na pesquisa? Então, primeiro, eu acho que é uma revisão bibliográfica dos textos escolhidos, uma análise profunda de cada um deles, buscando o sentido que a educação e a literatura têm para o autor, para a perspectiva do autor. Então, eu pretendo também estabelecer um diálogo com outros autores, que também pensam em educação e a literatura no século XX. E a análise desses textos, eu procuro, de certa forma, fazer como o próprio professor Antônio Cândido fez, tentando utilizar a técnica do comentário e interpretação literárias, que é justamente se focar no texto, se valer dele, e procurar tirar dele todas as considerações possíveis, fazer uma leitura cada vez mais atenta a ele. Tudo bem? E, para finalizar, não sei quanto tempo já foi, se foi muito rápido ou não, mas a minha pesquisa trabalha com uma hipótese. E qual seria essa hipótese? De que o professor Antônio Cândido, ao longo desses ensaios, ele estabelece um verdadeiro programa literário pedagógico. São um conjunto de textos ali, que, combinados, eles parecem formar um projeto de formação, de constituição do homem e da cultura nacionais. E é isso. Muito obrigado. Eu acho que eu fui mais curto do que eu deveria, mas eu acho que é um nervosismo. Mas muito obrigado novamente pela oportunidade e pela discussão aqui. Obrigado. Obrigado, João Lucas. Muito obrigado. Agora eu queria passar a palavra para a Laila Corrêa e Silva, da História, Unicamp. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Laila, como já foi dito. Eu sou doutora em História, na Unicamp. Eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui apresentando os resultados parciais da minha pesquisa de doutoramento, que ainda está em curso. O título do meu texto é O Direito à Literatura de Autoria Feminina Brasileira do Século XIX, Atuação Política e Literária de Escritoras e o Confronto com o Cânone Literário Nacional. A minha proposta foi falar sobre três escritores que eu estudo, que são José Finauver de Azevedo, Inês Sabino e Maria Benedita Câmara Bormann, que escreveu com o pseudônimo Délia. Todas as três publicaram textos literários, artigos, na imprensa carioca, mas também na imprensa brasileira de modo geral. Aqui eu vou focar mais no cenário carioca, e como elas atuaram nesse cenário carioca. Nesse sentido, o ensaio do Antônio Cândido, O Direito à Literatura, me proporcionou a oportunidade de analisar a literatura e o seu conteúdo político. Ou seja, como a literatura atuou como um espaço de reivindicação de direitos, que foi justamente o que essas mulheres fizeram no finalzinho do século XIX, na transição entre a monarquia e a república, que é o período histórico que eu trabalho. Iniciando um pouco e falando sobre a literatura de autoria feminina, um conceito muito importante para mim e para entender essas escritoras foi a questão de gênero, o conceito de gênero, como essas escritoras se articularam e se colocaram enquanto mulheres que escreviam. Então, desse modo, a questão de gênero não pode ser compreendida como um problema a ser abordado em separado ao processo de articulação e desenvolvimento da literatura nacional do final do século XIX, como argumenta a estudiosa de literatura brasileira de autoria feminina e imprensa feminista, Constância Lima Duarte, ao acompanhar o percurso de mulheres na literatura brasileira e seus pontos em comum com o movimento feminista, promovendo um diálogo entre eles. O conceito de gênero, bem como o conceito mais amplo de identidade, já geraram muitos debates teóricos e epistemológicos. Para o momento, dimensiono a complexidade do tema a partir da ideia geral, que pode ser depreendida da obra mais recente de Eleni Varicas, ou Varicas. A autora afirma que o gênero é um conceito itinerante, perpassa a história intelectual, a teoria política e a epistemologia. Abordando o conceito de gênero, a partir das letras e da imprensa, numa interpretação socio-histórica, proponho que esse conceito seja aqui encarado como a organização social da diferença sexual, ou os modos pelos quais hierarquias de diferença, inclusão e exclusões foram construídas ao longo da história. Para um debate mais amplo sobre identidade, podem ser elencadas discussões teóricas que problematizam as definições e o emprego analítico desse conceito nas ciências humanas. De forma geral, os teóricos sobre identidade compreendem que se trata de um conceito dinâmico em relativa transformação imóvel, pois a identidade seria, cito, formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. Logo, a identidade é definida historicamente e não biologicamente. Compreender a dimensão eminentemente histórica para a definição do conceito de gênero é fundamental para explicar suas transformações ao longo do tempo, bem como revelar diferentes dinâmicas envolvidas nas reivindicações que mobilizaram homens e mulheres ao longo da história. Por isso, o conceito de gênero será aqui compreendido como uma forma de identidade coletiva, mobilizada socialmente por um grupo que reivindicava determinados direitos no período específico de fins do século XIX brasileiro. Não se trata essencialmente da reivindicação de reconhecimento da identidade feminina, mas da exigência de direitos, como, por exemplo, o direito à educação adequada e o exercício pleno do voto, que era uma das demandas principais do período. As escritoras, que apresentarei brevemente adiante, não estavam explicitamente exigindo o reconhecimento de sua identidade. Elas congregavam um em torno da imprensa feminina ou de grande circulação, enquanto literatas que tinham consciência do papel social que a imprensa e a literatura tinham como instrumento para reivindicações políticas. Ao situar esse processo, Natalie Zaymond Davis, por exemplo, atentou-se para o papel relacional, ou seja, a importância dos sexos, dos grupos de gênero no passado, e desvendou a amplitude dos papéis sexuais e o simbolismo sexual nas várias sociedades e épocas, apontando qual o seu sentido e como funcionavam para manter a ordem social ou para mudá-la. Nesse sentido, ao abordar a construção dessas identidades, e como essas mulheres congregaram, como elas formaram redes de comunicação, sociabilidade entre si, eu entendo que a construção dessas identidades, no âmbito da formação discursiva, só no âmbito da formação discursiva, elas não apresentam uma experiência concreta das mulheres e dessa realidade objetiva, o que se constituiu como um movimento histórico mesmo delas. Então, essa seria a experiência histórica, concreta, que eu busco. E, segundo a crítica da Helene Varicas, é extremamente profícua, pois ela conduz a pesquisa sobre mulheres e a formação de identidades no rumo da busca de experiências concretas, constituintes de processos históricos mais amplos, que, nos mais, às vezes, não seriam estudados prioritariamente a partir da perspectiva feminina. Eu recorro também aos estudos de historiadores da cultura que procuraram desvendar a complexidade da atuação política e a produção literária dos escritores brasileiros, na verdade, do século XIX. Então, a formação de grupos, os jovens boêmios de fins da década de 1980, os escritores da Belle Epoque, por exemplo, suscitaram estudos historiográficos consagrados. Por exemplo, o Nikolau Cevichenko, que estamos aqui no auditório, redigiu o primeiro estudo desse tipo, explorando sua relação com a sociedade e a política. O recorte temporal de Cevichenko é amplo, desde a década de 70 do século XIX à segunda década do século XX, com o foco sociológico e tipológico de escritores desse longo período. Trata-se, resumidamente, da caracterização de intelectuais engajados da segunda metade do século XIX, inserindo-os no fluxo de ideias europeias que, no Brasil, representavam correntes de pensamento liberais e até mesmo cientificistas e evolucionistas. O ponto central da análise de Cevichenko são os escritores da Primeira República, Euclides da Cunha, Lima Barreto. Todavia, ele também aborda outros literatos do período. Também podemos pontuar o historiador Jeffrey Needle e o crítico literário Roberto Ventura, que desenvolveram cada um ao seu modo análise sobre a história do apogeu e a decadência dessa geração de 70 e os seus desdobramentos na cultura nacional. Todavia, nenhum desses trabalhos sequer mencionou a atuação literária de mulheres, apesar de elas terem existido e terem sido muitas no fim do século XIX. Tampouco nenhum desses trabalhos mencionou a mulher como agente social, importante na formação de projetos sociais e políticos para a abolição, como a abolição e a república. Pretendo, então, mostrar que a mulher esteve presente, não como personagem desses romances e crônicas, como é mais usual ser notado, e sim presente em carne, osso e opinião. Da mulher em entidade coletiva e abstrata, a qual atribuem-se caracteres de convenção, passo, então, a investigar brevemente o escrito das mulheres singulares, isto é, figuras reais que viveram e transpuseram suas experiências para as páginas dos jornais. Então, a mulher, compreendida enquanto público leitor também e produtora de textos e pensante ativa de uma literatura nacional, que se posicionava politicamente nesse momento de conflito nas letras e na política, a gente pode perceber um aspecto muito combativo dessas mulheres na atuação da imprensa, enquanto escritoras, de modo que isso pode ser explorado mais especificamente. Existem, por exemplo, aspectos pouco esclarecidos da biografia dessas mulheres, das trajetórias literárias de algumas delas. Então, a gente deve insistir muito nesse ponto, e aqui eu me remeto a Louise Thiele, a historiadora social, que se refere ao método de biografia coletiva. Então, pensar nesse grupo de mulheres e a rede delas e tentar ver o que nessa biografia delas ainda não foi esclarecido ou ainda não foi lançado luz sobre, ver se, pela relação entre elas, a gente pode descobrir algo. Então, as lacunas no estudo sobre escritoras do século XIX, o apagamento de suas obras, já foram apontadas, por exemplo, pelas pesquisadoras Aydê Musá e por Norma Teles. Com efeito, almejando justamente suprir essas ausências, é interessante relacionar também os escritos de homens de letras, que contribuíram nos mesmos jornais que essas mulheres escreveram. Também é uma coisa que pode trazer dados para a gente. Então, as escritoras que introduzo agora tinham a experiência vivida de serem mulheres escritoras na segunda metade do XIX. Todas elas atuantes na imprensa feminista. Então, eu vou destacar um pouco é os escritos feministas dela, o que a gente pode considerar como feminista, no XIX. A primeira delas, a Maria Inês Sabino Pino Maia, que assinava apenas como Inês Sabino, foi uma escritora muito participativa na imprensa dirigida por mulheres. Ela colaborou num jornal feminino carioca, A Estação. Lá ela iniciou com uma série de biografias de mulheres escritores, e também mulheres que se destacaram na história ocidental. Ali, na Estação, foi publicado também um pequeno texto biográfico sobre ela, introduzindo também um primeiro livro dela lançado, que se chamava Contos e Lapidações. Ali se dizia que os leitores da Estação já conhecem a máscula energia de sua ativa pena. A Inês Sabino era definida como uma mulher culta, e por isso uma máscula pena. E também uma energia máscula, por ser muito culta. Mas a Inês Sabino, como eu já disse, ela era uma escritora atuante, feminista, e ela sempre colocava nos trabalhos dela uma visão sobre a mulher. Eu vou citar apenas um trechinho do conto chamado Maria Anitta, que acho que traduz muito bem o que ela pensava em ser mulher nesse período específico de Fins XIX. A mulher é sempre mulher, mas por Deus. Aquela que, por um ípeto evolutivo, quisesse se sobressair, afastando-se do círculo apertado em que vive, deixassem-na sobressair, não lhe fechassem assim os templos da ciência, que na Europa e na América do Norte são franqueados as mesmas cortesmente. A ciência e a arte são duas irmãs gêmeas, precisas ao desenvolvimento da intelectualidade feminina, daqui, dali e de além mar. A mulher de hoje, felizmente, já não é uma simples figura alegórica de ornato. Em Contos e Lapidações, essa coletânea de contos e lapidações seriam as poesias dela, de onde eu retirei esse pequeno trecho do conto Maria Anitta, ela também escreveu artigos, um deles chamado Crenças e Opiniões, que fala muito bem sobre a política nacional desse finalzinho do XIX. Deu-se há mais de dois anos somente entre nós a proclamação da República. A sua realização parecia utópica, mas o fato confirmou-se, fazendo estremecer os fortes à vista do novo sanção, que abalou e bateu, sem uma gota de sangue, as colunas do templo da monarquia. O golpe político foi profundo. Há de ser falado, enquanto a história do seu país for escrita no pergaminho do tempo. Esse é um pouquinho dos escritos da Inês Sabino. Agora, falando um pouquinho da Adélia, que é o pseudônimo da Maria Benedita Câmara Bormann, provavelmente amiga da Inês Sabino, pois as duas publicavam nos mesmos jornais, ela teve uma atuação muito ativa entre a década de 80 e 90, de fins do XIX. O romance mais polêmico dela tem o título lésbica. E ali ela fala muito sobre como era mulher escrever no final de XIX, e também fala muito sobre a política nacional, mais da segunda metade do XIX, daquele período turbulento da monarquia. Então, ela sempre se posicionou muito politicamente, em vários escritos dela. A Norma Telles, a que eu me referi antes, diz que a Adélia, sendo mulher, não faz mais parte daqueles mosqueteiros, intelectuais, hoje elas são de 70. Muitos pesquisados nos trabalhos que eu também já me referi anteriormente. A Josefina Alvarez de Azevedo, a terceira mulher que eu estudo, ela fundou um jornal chamado A Família, que começou em São Paulo e depois foi para o Rio de Janeiro. Ali, a Inês Sabino e a Adélia participavam regularmente, publicavam contos, a Inês Sabino publicava artigos também, então, elas sempre estavam imbuídas desse propósito político. A Josefina Alvarez de Azevedo escreveu uma peça teatral chamada O Voto Feminino, que era justamente sobre a questão do voto na Constituinte Republicana. E de tudo isso, de toda essa atuação dessas mulheres, eu gostaria de destacar, então, que elas empreenderam um esforço político louvável, que se referiu não apenas à defesa de direitos das mulheres, mas também na defesa do direito de escrever e de ser reconhecida pela escrita e apoiar suas companheiras de profissão, mulheres de letras. Nesse sentido, Antônio Cândido lança a luz sobre os significados e o potencial político da literatura, que, no caso específico das escritoras brasileiras de fins do XIX, pesquisadas até o momento, adquire sentidos amplos. Havia uma reivindicação legítima e urgente de reconhecimento da produção escrita das mulheres, que não faziam parte do grupo de escritores que se tornariam canônicos e constituiriam associações legitimadoras da atividade profissional literária, como, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras, fundada em 1897. O direito à literatura, então, oferta uma concepção de literatura importante para entendermos como maior complexidade o papel social das escritoras aqui citadas, como a produção literária que pretendia, cito, assumir posição em face dos problemas. Nesse caso, segundo Cândido, pode-se assumir posições éticas, políticas, religiosas ou humanísticas. Pelo breve percurso literário traçado aqui, Ney Sabino, Délia e Josefina Azevedo defendiam posições políticas bem definidas no que dizia respeito ao papel social marginal da mulher brasileira no século XIX. Todavia, Cândido nos alerta, não devemos, cito, afirmar que a literatura só avança, só alcança a verdadeira função quando é deste tipo, porque, evidentemente, os escritos delas também têm um valor estético muito grande. As autoras que constituem o objeto desta pesquisa em desenvolvimento pretendiam tomar posição política, e a literatura engajada, produzida por elas, estava intimamente ligada ao substrato social e cultural brasileiro, a partir, sobretudo, de um lugar social marginal da mulher escritora em relação aos seus contemporâneos, homens de letras. Isso nos abre a possibilidade de reconhecer a construção histórica de uma identidade social de escritoras no século XIX brasileiro, bem como desvenda uma parte importante da história das mulheres brasileiras registrada por essa literatura. Ao mesmo tempo, seguindo os sentidos políticos, sociais e humanizadores conferidos à literatura, conforme a argumentação de Antônio Cândido em O Direito à Literatura, o fato apontado no início deste texto, que constitui na constatação da exclusão das escritoras brasileiras da narrativa sobre a construção dessa literatura nacional do século XIX, nos aponta um grave problema. Se a literatura tem um papel essencial na constituição de nossa humanidade, daí o seu caráter de humanizador, e se estamos sendo privadas e privados de uma parte importante da história de nossa literatura nacional, narrada por essas escritoras, logo, há uma ausência importante, uma lacuna profunda em nossa formação, uma parcela fundamental da história literária nacional que não pôde cumprir o seu papel social de, cito, instrumento consciente de desmascaramento, que influenciaria principalmente no reconhecimento da importância histórica, social, cultural e política das mulheres como agentes sociais, propositivos, engajados e produtivos de saberes e de cultura. Cabe, portanto, a tarefa de pesquisa dessa parte importante da literatura nacional no século XIX, e concatená-la ao movimento mais amplo de escritores e escritoras que assumiram uma posição política por meio da produção literária e jornalística. Nesse âmbito, interpretar a literatura de autoria feminina a partir de obras teóricas seminais como o direito à literatura permite estabelecer uma base social histórica sólida, que sustentam a assertiva e a urgência eminentemente de dizer que temos direito à literatura de autoria feminina brasileira no século XIX. Obrigada. Gostaria de agradecer aqui a fala da live. Acho que... Ah, voltou. O microfone vai e volta. Gostaria de passar a palavra agora para a Natália Rizade Ferreira, das Ciências Sociais Unicamp. Boa tarde a todos e todas. Bom, me chamo Natália. Eu estou no fim do meu primeiro ano de doutorado. A linha de pesquisa que eu estou chama Patrimônios Culturais e Memória Social. Basicamente, a ideia da minha pesquisa é produzir uma etnobiografia de um mestre da cultura popular, mais especificamente da capoeira angola, chamado Mestre Cláudio Costa, que fundou o grupo Os Angoleiros do Sertão na década de 1980, em Feira de Santana, na Bahia, uma cidade que é conhecida como Portal do Sertão, a Princesa do Sertão. E de onde surgiu a ideia de produzir uma etnobiografia? Depois da introdução do conceito de patrimônios imateriais, onde a gente não só tomba edifícios, patrimônios, mas também a gente salvaguarda manifestações culturais, a exemplo do Jongo do Sudeste, a exemplo do Frevo lá no Nordeste, e a capoeira, que se tornou patrimônio imaterial, reconhecido, inclusive, pela Unesco, cada vez mais se faz necessário, por parte do IPHAN, produzir um banco de dados, de histórias dos mestres, porque é algo extremamente problemático, é um problema, na verdade, em aberto, você institucionalizar algo como a cultura popular que se dá de uma forma muito espontânea, que tem a oralidade como a sua principal força. Então, eu estou no centro, no olho do furacão, tentando dialogar com a experiência, a trajetória de um grande mestre, a meu ver, e com o conhecimento da academia, e com essa grande instituição que é o IPHAN. Nesse sentido, o que eu trouxe para a gente discutir aqui, dentro da etnobiografia que eu estou me propondo do mestre Cláudio, é analisar algumas das suas ladainhas. Como o universo da capoeira é muito amplo, a gente tem expressão corporal, a gente tem estudos sobre a pedagogia, eu me propus a fazer uma pequena análise de parte de algumas das suas ladainhas. Só que, para eu falar de ladainha, se faz necessário, eu fazer um breve histórico de onde surge a ladainha no universo da capoeira angola. Então, a princípio, vai ficar um pouco deslocado a minha fala, mas depois eu acho que, retomando, o olhar do Antônio Cândido vai fazer um pouco mais de sentido. Aí eu trouxe rapidamente para vocês terem uma ideia de Feira de Santana, essa cidade que é conhecida como um dos maiores entroncamentos do Brasil. A BR-116 passa por lá, a BR-101 passa por lá. Quem vai subir para o Nordeste, vindo do Sul, tem que passar por Feira de Santana. Quem vai para dentro da Bahia tem que passar por Feira de Santana. Então, é uma cidade que tem como uma característica muito grande esse fluxo migratório, recebendo, de certa forma, aportes culturais de vários lugares. Ela surgiu de uma feira que acontecia no interior de uma fazenda, e era um entroncamento mesmo de boiadeiros que passavam por ali. Bom, também gostaria de chamar a atenção para o fato de que a historiografia da capoeira e do samba de roda também, que se tornou patrimônio, eles têm privilegiado, de certa forma, grandes capitais e, no estado da Bahia especificamente, o recôncavo. Então, é como se, não é que não tenha, mas é como se não acontecesse, por exemplo, capoeira no interior da Bahia. Isso não é só na Bahia, no estado de São Paulo também. Então, cada vez mais, conforme eu fui elaborando o projeto, eu fui percebendo a pertinência de se pensar e de se mapear os núcleos que se produziram cultura popular da capoeira angola. Bom, eu acho que aqui é um breve histórico da capoeira, que eu não acho que seja o caso de eu mencionar aqui, a polaridade que existe entre capoeira regional e angola, que tem discursos políticos identitários muito diferentes. A capoeira regional se propõe a ser um esporte nacional, a capoeira angola se propõe a ser uma cultura afrodescendente, uma está baseada em um discurso de modernização, reflexo também do lugar de fala do mestre Bimba, que é na década de 1930, num contexto desenvolvimentista. Não é à toa que ele foi reconhecido por Getúlio Vargas. E o outro discurso da capoeira angola se baseia na ideia de tradição etc. Aí eu trouxe para vocês, só para chegar, de fato, na parte que me interessa, que é as ladainhas, a configuração de uma roda de capoeira angola, que tem três berimbaus, dois pandeiros, um ré-corré com a gogô, e tudo isso forma a bateria. Antes de começar qualquer roda de capoeira, quem está segurando o berra, que é o principal berimbau, vai cantar isso que a gente chama de ladainha. A ladainha pode ser uma micronarrativa, uma pequena história, ela pode ser uma provocação, ela pode ser uma oração, um agradecimento, ela pode ser um xaveco, ela pode ser uma declaração de amor, enfim. A ladainha é um momento em que a gente espera, aí a flechinha para os ouvidos, que todo mundo preste atenção e escute com atenção. Depois da ladainha, é o momento em que há louvação, e aí a pessoa que está puxando a ladainha começa a agradecer, agradece aos mestres, aos deuses, enfim. E é aí só que as pessoas respondem, só aí que a gente parte para o corrido. O corrido são as músicas que existem na capoeira. Ou seja, a capoeira é baseada em um tripé, eu costumo chamar, que é a música, o jogo, e o ritual. Tudo isso comporta o ritual da capoeira, e aí essa flecha aí, que é, observa, só depois que as pessoas saem para o jogo, e essa flecha aí que é onde se promove o axé, que a gente chama na capoeira, essa energia. Bom, dito isso, as músicas e ladainhas presentes no universo da capoeira, elas são os elementos importantíssimos no processo de transmissão dos saberes, porque é através dela que se cultuam os antepassados, seus feitos históricos, seus exemplos de condutas, fatos históricos, lugares importantes para o imaginário dos capoeiras, o passado de dor e sofrimento dos tempos da escravidão, as estratégias e as astúcias presentes nesse universo, assim também como mensagens cifradas que exigem uma certa iniciação. Então, aí, só para... Eu nunca fiz isso, mas eu vou tentar, nesse momento, entoar uma ladainha. Eu acho muito chato ler uma ladainha, perde muito da expressão dela, então, se vocês me permitam, dá uma licença poética. Fazer arma que mate em um segundo Fazer arma que mate em um segundo De calibre potente o homem sabe Mas não faz uma arma que acabe Com a fome e a seca no sertão Abarrota de lixo o rio fundo E joga óleo no mar despoluído No sertão passarinho canta distraído Enquanto o homem não mata, não descansa Quem mais diz aleluia e maravilha Não pratica metade do que diz E critica o poder do seu país E se tiver o poder também humilha Quem mais faz propaganda da partilha É quem menos o pão tem dividido Oferece de graça o comprimido E querer na farmácia como herança E se de o ser de Deus ser semelhança E não tem nada com ele parecido Camaradinho Iê, viva meu Deus Aí começa Iê, viva meu Deus Camarada Então isso é uma ladainha Segundo o Antônio Cândido Perdão, mas está faltando um slide aqui, gente Bom, e aí, naquele No famoso texto direito da literatura O Antônio Cândido, ele pontua Que ele entende Ele traz um conceito de literatura ampliado Entendendo que existe Que literatura é qualquer Canção, xiste Enfim, existe uma perspectiva muito maior Não é só a literatura erudita Dita universal Então, a partir dessa brecha dele É que eu me propus a pensar Fazer uma reflexão sobre Essas ladainhas Que dialogam muito com uma tradição Que a gente tem no Brasil Da temática do sertão Então, está tranquilo Então, segundo o Antônio Cândido As representações estéticas do sertão E molduradas algumas vezes No conceito de regionalismo Impuseram-se as consciências dos escritores Haja vista que a realidade das regiões atrasadas É muito viva e problemática Tornando-se, portanto, um campo de inspiração Porque representa o direito à existência Por parte dos marginalizados Pela cultura dominante Então, nesse sentido E aí já é um pouco da minha Possível reflexão É possível dizer que Mestre Cláudio Traz para o primeiro plano A representação do cotidiano Do homem sertanejo Com ácido tom de denúncia Bem como algumas mudanças Ocorridas nesse espaço Reflexo das transformações Que a vida comunitária Passa a ser substituída Pela modernidade urbana Eu trouxe só duas ladainhas Mas eu vou também Falar um pouco dessa outra aqui Que eu acho também muito interessante Que é Tem dez minutos, pode Eu vejo o poder de Deus Eu vejo o poder de Deus Ai, ai, ai No verde da esperança Que brilha na mente humana Em tudo o que ele alcança Imagem que vem retratada Ai, ai, ai No sorriso da criança Eu vejo Deus pela água Eu vejo Deus pela água Ai, ai, ai Na sua evaporação Quando no ar e pelo vento É feita a condensação Se transformando na chuva Que alimenta o sertão Água é uma corrente Água é uma corrente Ai, 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 ai De incrível poder Que dá vida à matéria Alimenta e faz crescer Para que se cumpra a lei Nascer, crescer e morrer Camará Iê, viva meu Deus Iê, viva meu Deus Enfim, são muitas ladainhas A grande parte delas Remetem a esse sertão Enfim, enquanto linguagem Mas enquanto cultura Muito viva também E aí Eu proponho também Uma certa provocação Nesse sentido Porque, de fato Eu tenho essa Angústia existencial Acadêmica Eu fiz meu mestrado Em letras Em Assis E fui lá justamente Porque tinha Antônio Cândido Deu aula Muito tempo lá E tinha um programa Que chamava Literatura e Sociedade E o Antônio Cândido Foi quem me fez Essa passagem Das ciências sociais Para letras E agora eu botei Para ciências sociais E uma das coisas Que a gente discutia Muito na letras Era de que forma Que às vezes O sociólogo Se apropriava De textos literários Não levando em consideração A questão estrutural A formalização Do conteúdo E é muito normal A gente ver hoje em dia mesmo Principalmente dentro das letras As mesas discutem A representação Da violência Na literatura Não estou dizendo Que não é importante Mas eu acho Que existe Há que se pensar Nesse cuidado De não só buscar O tema Ou o assunto Mas como que aquilo É formalizado É estruturado No texto Estilisticamente E aí A provocação Que eu coloco É o seguinte Eu tenho a impressão Que Antônio Cândido Enquanto metodologia É um dos mais debatidos Um dos mais comentados Mas um dos menos aplicados Porque eu acho Que é muito difícil Fazer isso Conseguir chegar Nesse Eu acho Que se Aí me permitem Fora Roberto Schwarz Que fez isso Para analisar o Machado Que a Belvé Inclusive Supere em algum sentido Mas é Não consigo Trazer um outro nome De alguém Que tenha feito De fato Uma amiga minha Fez uma Uma análise Interessantíssima Do Milton Ratum Do Dois Irmãos Colocando como que Essa dualidade Do moderno e arcaico Está estruturado No texto E a banca Simplesmente disse É muito legal A sua intenção Mas não está aqui No seu texto E o que foi comentado Para ela foi É preciso erudição É preciso saber Escrever Então O ponto que eu gostaria De chamar a atenção Por exemplo Terminando já Eu coloquei Da seguinte forma Em suas ladainhas Do Mestre Cláudio Há a formalização De determinado conteúdo O sertão O qual pode ser visto Como cultura viva Muito digna Desejável Menos exótico Menos caricatural Imaginável De muitos modos Isso não quer dizer Que eu consigo Dar conta De utilizar Essa fantástica Metodologia Do Antônio Cândido Para captar A estrutura Do texto E aí eu acho Que é uma questão Muito ampla Aberta E eu estou aqui Disposta a refletir junto E buscar ajuda Com vocês Obrigada Muito obrigado Natália Obrigada E agora eu queria Passar para lá Para o Rafael Balzeirozinho Alô? Estão me ouvindo bem? Esse balzeiro É balseiro Imagina É igual do Frodo Do Senhor dos Anéis Só que ele é Bolseiro Eu sou balseiro Inclusive Meu apelido Foi esse por um tempo Não era legal Bom pessoal Tenho 20 minutos Meu nome é Rafael Eu estou vindo lá Da Ciência Sociais Da PUC São Paulo Bom Por um lado Estou Muito contente De estar aqui Mas por outro lado Estou muito Desconfortável Eu diria Porque Para nós Que somos discípulos De Antônio Cândido É muito Difícil Você assumir a postura De fazer uma crítica Ao mestre A gente sabe Que essa é A dinâmica Da produção de conhecimento As teses são refutadas As ideias são contestadas E com isso A gente vai avançando Nesse acúmulo Do saber Sobretudo Esse saber De cunha acadêmico Mas A despeito Desse desconforto Inicial De ter que estar Aqui na casa Do professor Antônio Cândido Tentando estabelecer Uma crítica Barra diálogo Eu estou contente Pelo fato Do evento estar acontecendo Até porque Esse é um texto Que eu venho ensaiando Na minha cabeça Já faz alguns Uns quatro anos Eu diria Só que Não sou historiador Mas sou muito afeito As efemérides E esse ano A gente tem duas efemérides Muito importantes Que são O centenário De nascimento Do professor Que inclusive Deu a Inspiração Para esse evento E o segundo São os 30 anos De publicação Do direito à literatura Que inclusive Nomei essa mesa E desde a minha graduação Eu venho trabalhando Com um campo Específico Do saber Não sei se a gente Já pode denominar Como um campo Mas com uma forma De abordagem Que é tentar entender A relação Entre a formação Do cânone Literário brasileiro E dois elementos Estruturais E estruturantes Da nossa sociedade Que são O racismo Fruto do processo Escravista Que a gente viveu Por cerca de 400 anos E o sexismo Que é fruto Do patriarcado Que também estruturou As relações sociais Brasileiras E como sociólogo Dentro da sociologia Das relações raciais Trabalhando A cótica Das interseccionalidades Eu tenho me atentado A esses pontos E desde então Eu tenho me perguntado Assim Com relação A esse direito À literatura Que direito À literatura É esse Sobretudo Quando a gente Pensa Em novas vertentes Literárias Ou então Não tão novas Mas que estão sendo Redescobertas Recentemente Como a chamada Literatura negra A literatura de autoria Feminina Especificamente Do século XIX Que ela abordou A literatura queer Periférico marginal Literatura indígena Todos esses Todos esses Novos segmentos Da produção literária Brasileira Que vem sempre Carregados Desse adjetivo É uma literatura Adjetivada Para alguns É uma literatura Identitária Que eu acho Que é um termo Inclusive Pejorativo Para se referir Já ouvi Inclusive Que isso Não é literatura Enfim Produções Que se pretendem Literárias E que abordam Esse tipo De posicionamento De crítica Enfim Que esteticizam Determinadas Perspectivas De ser Estar no mundo Seriam meros Tratados sociológicos Ou seja Uma vez que você Leva em consideração Essas questões Do seu texto O que você está fazendo É sociologia Que se pretende Literatura Mas não é literatura É sociologia O que também Coloca a sociologia Num lugar inferior Não sei Qual Mas enfim São algumas críticas correntes E quando eu pensei Em escrever esse texto Direito à literatura Decidi maturar Essas ideias Na minha cabeça E esperei esse ano Acontecer Esse ano de 2018 Justamente por conta Dos 30 anos E quando eu vi o evento A chamada para trabalhos Eu falei Agora é a deixa Acho que é o momento Para poder Trazer a baila Essas discussões E antes de me atentar Especificamente Aos conceitos E ao que eu tenho a dizer Eu estruturei Esse artigo E a apresentação Consequentemente Como consequência Do artigo Da seguinte forma Eu faço uma introdução Onde eu chego No porquê Eu já vou explicar Essa introdução Depois eu trago Um pouco Dessa discussão Conceitual Que vem sendo feita Porque quando a gente Olha para essa literatura E para esse conceito Específico De literatura afro-brasileira A gente tem Algumas variantes Conceituais Teórico-conceituais Por exemplo Literatura negra Literatura afro-brasileira Literatura afro-descendente Literatura negro-brasileira Tudo junto Tem uma série De adjetivações Que às vezes a gente usa Como se fossem sinônimos Mas dentro da disputa Conceitual Elas têm especificidades Que eu vou assinar Lá aqui para vocês Na sequência Do artigo Eu resgato O pensamento Do professor Antônio Cândido No seu direito à literatura Para num segundo momento Tentar mostrar Um pouco das limitações Limitações e contradições Que o professor Antônio Cândido Traz No seu artigo E é nesse momento Das contradições Que eu vou tentar Defender a tese Não é uma tese Até porque não tem A estruturação de uma tese Mas a ideia é de que sim Precisamos reivindicar O direito à literatura afro-brasileira E na sequência Apresento alguns dados Para poder justificar Esse meu posicionamento E aí entro Nas considerações finais Mas acho que Só para marcar também Essa pesquisa Não faz parte De um trabalho em andamento No meu doutorado Hoje estou estudando As escritoras abolicionistas Que atuaram no Brasil Do século XIX Tentando entender E dialogando também Com o trabalho da Laila Um pouco De como as mulheres Participaram do processo Da abolição Porque quando a gente Olha para a historiografia No geral As grandes lideranças Abolicionistas Foram homens brancos E é o que os manuais De história nos ensinam Muito recentemente A historiografia Tem resgatado Os políticos Os abolicionistas Intelectuais negros Que participaram do processo Então veio a baila Ultimamente O Luiz Gama Que ficou por muito tempo Esquecido José do Patrocínio Era um pouco mais conhecido André Rebouças Era conhecido Como nome de rua Talvez como engenheiro Fundador da Poli Mas pouco com relação A sua veia abolicionista E a própria Maria Firmina Dos Reis Por exemplo Ela tem aparecido Recentemente Como abolicionista Na própria história Que participou Desse processo E quando a gente Olha para a abolição Onde estavam as mulheres No geral Elas não aparecem Nos livros de história Como lideranças E na minha tese Eu estou tentando Mostrar que Sim, as mulheres Participaram do processo De abolição Da escravatura Só que algumas delas Se utilizaram da literatura Como um instrumento De combate E eu sei que o pessoal Das letras Às vezes tem um pouco De receio disso Como a literatura É um instrumento de combate Se a gente for pensar Que a literatura Ela constrói imaginários E nas disputas De narrativas Sobretudo no campo político Ela tem um papel Preponderante Então as mulheres Uma vez que se utilizaram Da sua literatura Para fazer campanha abolicionista Elas entendiam Eu suponho Que isso funcionasse Como uma arma mesmo Uma arma de disputa Do imaginário Tudo bem A gente sabe Que o público leitor No império Era diminuto Primeiro senso Lá de 1872 Mostrou que cerca de 90% Da população brasileira Somando livres E escravizados Eram analfabetos O que fez a professora Lilia Schuarks Aqui da casa Chegar naquela máxima De que o Brasil Do século XIX Se constituía Como uma ilha De letrados Cercados por analfabetos De todos os lados Mas enfim Dentro do parco Público leitor A ideia dessas autoras Era disputar Essa narrativa Ou então Dar sua contribuição De cunha Abolicionista E tudo começou Na minha vida Com um personagem Da nossa história Que agora Acho que já está Mais que conhecido É o Luiz Gonzaga Pinto Da Gama O senhor Luiz Gama O famoso Luiz Gama Que ficou mais conhecido Esse ano Por conta de dois projetos De lei Que foram encabeçados Pelo Orlando Silva Um deputado do PCdoB E que buscaram Inscrever o Luiz Gama No livro de heróis E heroínas da pátria Que fica lá em Brasília É um livro de prata Para quem não conhece Onde se escreve os heróis Enfim Grava-se o nome lá E na sequência O outro projeto de lei Atribuiu ao Luiz Gama O título de patrono Da abolição no Brasil Então assim como A gente tem o Paulo Freire Por exemplo Patrono da educação A gente tem hoje O Luiz Gama Como patrono do abolicionismo O que do ponto de vista Do reconhecimento simbólico Foi muito importante E toda essa minha questão Que vai nortear A nossa discussão aqui Tem a ver com um livrinho Que foi Que no que vem Completa 160 anos De publicação Chamado Primeiras Trovas Burlescas Primeiras Trovas Burlescas De Getulino Do Luiz Gama Getulino era um pseudônimo dele Ele publicou Assim como as mulheres Do 19 faziam Com um pseudônimo E no geral Homens não publicavam Com um pseudônimo Mas se tratando De um homem negro E considerado O primeiro escritor negro Da nossa literatura E aqui só vou chamar Atenção por uma coisa Eu estou partindo Do princípio De que os primeiros Escritores negros Da nossa literatura São o Luiz Gama Com as Trovas E a Maria Firmina dos Reis Com o Úrsula A gente sabe Que em período anterior Tiveram negros Que desenvolveram Atividade letrada No entanto Com publicação Em formato livro Eles são os primeiros Além disso Se a gente for considerar Que a principal Via de vazão literária Eram os jornais Os folhetins Você pensar que Os dois autores negros Pioneiros da nossa literatura Já tem as suas obras de estreia Publicadas no formato livro Também é algo relevante A se pensar Mas também O 1859 Era muito interessante É o ano que A Harriet Tubman Nos Estados Unidos Escreve o primeiro romance De autoria negra Dos Estados Unidos No Brasil No mesmo ano Você tem Maria Firmina dos Reis No Maranhão Publicando Úrsula Tem uma polêmica De se a Firmina É ou não A primeira mulher A escrever um romance No Brasil Nessas disputas Hierárquicas Entre os gêneros Mas, de fato Ela é a primeira mulher negra A publicar um romance No Brasil E é a primeira mulher A publicar um romance Abolicionista Ou seja Antes Claro, tem uma questão histórica Aqui A gente tem que dizer Que ele é anti-escravista Porque o abolicionismo Vai se configurar Como um movimento social Na década de 60 No finalzinho E se a gente for pensar A pesquisa da professora Ângela Alonso Aqui da casa também O Flores, Votos e Balas O recorte temporal dela É de 68 a 88 E eu concordo Com esse recorte Então, o que acontece Antes de 68 Antes do movimento social Organizado se configurar Seria anti-escravismo O que acontece depois É abolicionismo No entanto A Maria Firmina dos Reis Por ser uma precursora Desse abolicionismo Pode ser enquadrada De alguma forma Numa literatura Abolicionista Ou que se pretendia Abolicionista Que se configuraria Como abolicionismo Algum tempo depois Curiosamente As duas obras São do mesmo ano E eu comecei a minha graduação Estudando Luiz Gama Só que quando eu estava Na minha graduação Acabei fazendo Duas universidades Enfim Fiz primeiro Belas Artes Depois eu fui fazer Ciências Sociais Tentando estabelecer Essa relação Entre arte e política E eu lembro Que quando eu tive Conhecimento do Luiz Gama Eu tinha já 26 anos Tenho mais 10 minutos Está ótimo Eu já tinha 26 anos E eu fiquei pensando Eu sou um leitor Entusiasmado Gosto de ler Desde pequeno E tudo mais E sempre gostei muito De ler literatura Ainda mais nas ciências sociais Porque chega uma hora Que é tanta teoria Tanta teoria Que você fala Eu preciso voltar Para a literatura Pelo amor de Deus Para poder dar Um pouco de vazão E até por isso Que eu decidi Estudar literatura E eu lembro Que eu fiquei Muito encanado Eu falei Eu tenho 26 anos E somente Aos 26 anos Eu tive direito A conhecer a obra Do Luiz Gama E não foi porque Olha Por algum caso Ela se desviou Do meu percurso E eu não tive acesso Só com 28 anos Mais ou menos Eu tive acesso A obra da Firmina No momento em que Os dois eram Pouquíssimos conhecidos Hoje se você fala De Luiz Gama Ele está mais reconhecido Hoje se você fala De Maria Firmina dos Reis Ela está mais conhecida E reconhecida também Porque de setembro Do ano passado Para agora Já são 10 edições De Úrsula Provavelmente Por conta do ano que vem Que vai completar 160 anos E também porque Pela primeira vez Na história Ela passa a ser cobrada Como leitura Obrigatória Num vestibular De Universidade Federal Do país Que é na Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Mas enfim Venho questionando Por que determinadas Vertentes da nossa literatura Não nos são acessíveis E tem vários dados Que a gente pode pensar Aqui para ilustrar Antes disso Só para continuar Como que se configura Conceitualmente Essa literatura Para a gente pensar Uma especificidade Como é que ela se separa Ou como é que ela Ela se caracteriza Como uma vertente específica Eu separei basicamente Três autores Que discutem isso Tem mais de três Mas para também Não esgotar o assunto E o espaço do artigo Não me permite ir muito além Eu trouxe a Luísa Lobo Da UFRJ O professor Eduardo Assis Duarte Da Federal de Minas Gerais E o CUT Luís Silva Que é todo formado Aqui na casa Só que não fez A vida acadêmica Como professor Pesquisador Ele faz essa vida De modo independente Mas como que a Luísa Lobo Vai determinar O fenômeno Ela vai dizer Que um dos aspectos Primordiais Que caracteriza A literatura afro-brasileira É o fato dela Ter surgido no momento Em que o negro Passa de objeto A sujeito da criação Isso é uma coisa Muito interessante Que a gente vai perceber aqui Por exemplo Luís Gama É o primeiro autor A se auto-atribuir A se auto-denominar Nas nossas letras Como negro Ele fala num poema Que é chamado Quem eu sou Que é mais conhecido Como a Bodahada Numa determinada passagem Se negro sou Ou se sou bode O que importa O que isso pode Até então Você não tinha Do ponto de vista Do eu lírico Na poesia Nenhum autor Se auto-identificando Enquanto negro Num contexto 1859 E que o termo negro Era para além De pejorativo Atribuído necessariamente Aos escravizados Ou seja Ele inverte Semanticamente O sentido do termo E positiva Se negro sou Ou se sou bode O que importa O que isso pode No caso da Firmina Eu sempre gosto De colocá-la em perspectiva Com Nossa Me fugiu O navio negreiro Castro Alves Com Castro Alves O Castro Alves A gente sempre lembra Do navio negreiro Um dos primeiros poetas brasileiros A trazer na sua poesia A questão O drama Do cativeiro Essa coisa toda Só que quando a gente olha A poesia do Castro Alves Eu costumo dizer Que ele faz Ele narra Entre aspas A diáspora Da proa Quando a gente olha Para a Firmina Ela narra Essa diáspora Pela perspectiva De uma personagem Feminina Negra E que fala Em primeira pessoa Do ponto de vista formal E eu concordo muito Com a Natália E com o professor Antônio Cândido Esse diálogo Entre os elementos internos E externos da obra Ele é necessário Ele é fundamental Porque sem isso A gente não dá conta Ou a gente fica só Na crítica literária Discutindo estética Ou a gente fica só Na sociologia Discutindo elementos Sociologia, história Ciências humanas Ciências sociais De um modo geral Mas, enfim Depois eu posso detalhar Isso para vocês Para a gente não perder tempo Mas só um dado interessante E acho que esse Vocês devem conhecer A Academia Brasileira de Letras Ela foi fundada No dia 19 de julho De 1897 E a sua sessão inaugural Aconteceu no dia seguinte No dia 20 de julho De 1897 Ou seja, ela tem 121 anos De história Certo? Quando a gente olha Para a história Da participação das mulheres Na Academia Brasileira de Letras Uma das abolicionistas Que eu estudo É a Julia Lopes de Almeida Por exemplo A Julia Lopes Ela foi Uma das fundadoras Não A única mulher fundadora Da Academia Brasileira de Letras Ela não pôde Fazer parte da academia Porque ela era Mulher O único impeditivo Você é mulher Mulher não escreve Mulher tem que fazer coisas Do universo feminino Não pertencerá A nossa instituição Quem assume é o Filinto de Almeida O esposo dela A primeira mulher A integrar os quadros Da instituição É Raquel de Queiroz Em 1977 Ou seja 80 anos depois De fundação Da Academia Brasileira de Letras A gente tem a participação De uma mulher Desde então Eu não sei se vocês conhecem Esse dado Mas só entraram Mais sete mulheres Na Academia Brasileira de Letras E nenhuma delas Era uma mulher negra Ou indígena Ou auto-identificada Com alguma variação racial De acordo com a classificação Do IBGE A gente acompanhou Aqui, acho que a maioria De vocês A polêmica Ou a campanha Em torno do nome Da Conceição Evaristo Para a Academia Brasileira de Letras Ela não entrou Quem entrou Foi o Cacá de Edgis Dos 35 votos Ela teve só um E mais uma vez Mais uma vez Não diria Mas Dessa vez A Academia Brasileira de Letras Perdeu a oportunidade De ter pela primeira vez Na sua história O ingresso De uma escritora negra Não aconteceu Mas, enfim 121 anos de história Sete mulheres apenas Nenhuma delas Negra Ou indígena Para pensar Nas categorias Que mais aparecem no Brasil Quando a gente vai Eu não vou aqui Porque eu tenho só mais Três minutos Eu não vou me detalhar Ao que o professor Antônio Cândido Expõe no seu artigo Eu vou passar direto Para as críticas Cinco minutos Ótimo Basicamente Qual é a premissa Do direito à literatura Que a literatura Deve ser entendida Como o direito universal De todos os seres humanos E tem um ponto Muito positivo No texto Do professor Antônio Cândido Que é O conceito de literatura Que a Natália já deu Uma introduzida Aqui para a gente Mas que eu acho interessante Porque Ele amplia E elastece O conceito No momento Em que a discussão De literatura Ficava muito No equivalente geral A literatura universal Só que essa literatura universal Precisa ser colocada em xeque Aqui nas livrarias brasileiras A gente não encontra Instantes de literatura universal Mas para quem já foi Para Buenos Aires Por exemplo A gente está na literatura Latina-americana A literatura brasileira E tem a literatura universal Aí quando a gente olha A literatura universal Quem que faz parte Desse todo universal? Geralmente Homens Brancos Europeus Mas se é uma literatura universal Por que Pensando nas relações de gênero Nas relações raciais Só tem homens e brancos? E por que O equivalente De universal Tem que ser o homem branco Europeu? Quando a gente vai para São Paulo O dado é muito Desculpa Quando a gente vem para o Brasil O dado é muito parecido Só que daí Em vez de ser O homem branco europeu É o homem branco Situado no eixo Rio-São Paulo Geralmente de meia-idade Geralmente heterossexual Pensando os marcadores sociais Da diferença Mas, enfim O mérito do professor Antônio Cândido É justamente elastecer o conceito Porque ele vai colocar tudo Na categoria literatura Basicamente Toda capacidade de criar Da criação humana Pode ser entendida como literatura Então o cinema é literatura A música é literatura No limite As piadas são literatura A fofoca é literatura Tudo é literatura Só que daí O professor Antônio Cândido Vai entrar nas suas contradições Por exemplo Eu não vou ler o conceito aqui Porque acho que aqui A maioria já conhece O tempo está acabando Mas o professor Antônio Cândido Traz uma série de termos Que eu acho que Mais atrapalham o debate Do que contribuem Talvez no seu momento embrionário Aqui Em 88 Ele tenha feito mais sentido Porque vamos lembrar 88 estava marcando o que? Os 40 anos de publicação Da Declaração Universal Dos Direitos Humanos Que agora faz 70 Então o professor tentou Aproximar Aproximou bem E de forma inédita Essa relação entre literatura E direitos humanos E pensando a literatura Como um direito Só que ele vai entrar Nessas dicotomias Como por exemplo Esferas eruditas E populares da cultura Textos de alta Versus textos de qualidade Modesta E aqui eu até posso De alguma forma concordar Termos esteticamente válidos Quem valida? Quem valida? A academia, no geral A crítica E a crítica acadêmica Quem é a crítica acadêmica? Do ponto de vista fenotípico Isso é uma coisa Que a gente tem que se perguntar Acho que aqui todo mundo Já deve ter ouvido Falar nesse texto A produção da crença Do Bourdieu A gente sabe Que o espectro Que ronda Determinada obra de arte Que vai designar a ela Para além das questões De mercado O caráter de obra de arte É uma crença Que se produz Em torno daquele artefato Então quando as pessoas Vão legitimando Isso é literatura Isso é literatura Isso é literatura Isso é literatura De alta qualidade Vale a pena ser lida? Você está legitimando Você está produzindo a crença O próprio professor Antônio Cândido Num vídeo recente Que eu vi no YouTube E eu vou pedir licença Para falar só mais três minutos É um texto que ele está falando Do Graciliano Ramos Homenageando o Graciliano Ramos Ele fala que em determinado momento Não lembro se era o São Bernardo Se era o Vidas Secas Qual obra era do Graciliano Ramos Mas ele diz que Quando leu pela primeira vez Não achou bom Quando leu pela segunda Achou mediano E aí depois que Uma aluna dele falou Professor, releia isso Porque se você ler Por essa perspectiva Vai fazer todo sentido Ele falou Aí foi nesse momento Que essa obra Virou uma obra-prima Na minha cabeça Olha o efeito Da produção da crença Sendo criado A gente produz crença A gente está produzindo crença Hoje em torno da Maria Firmina dos Reis Dizendo que ela é importante Ela precisa ser lida E aos poucos Ela está sendo canonizada Tem um efeito político E eu falo sempre Da ciência política Apesar de estar Nesse macro campo De ciências sociais Estou estabelecido No departamento de política Da PUC São Paulo Mas enfim E aí o professor Eu vou falar De termos esteticamente válidos Níveis culturais Ele vai falar De folclore Lenda ou xiste Por mais que soe inocente Essas são classificações eurocêntricas Que vão determinar Que o saber de determinado povo É menor É lenda Por que lenda? Por que mitologia E não cosmovisão de mundo? E por que essa cosmovisão de mundo E não mitologia Não pode ser entendida Como literatura? Para quem é de religião De matriz afro Para quem estuda Etnologia indígena Sabe que todas essas cosmovisões ameríndias Essas cosmovisões afroamericanas Elas todas têm um caráter literário muito forte Só que a gente vê como coisa menor Como encantamento de mundo Para a gente pensar Em uma perspectiva mais weberiana E aí eu estou chamando a atenção disso Justamente para a gente tentar entender Os limites desse discurso E tem uma que o professor Antônio Cândido coloca Quando ele vai dizer Ah, por exemplo Ou mesmo quando ele afirma que a Itália É um país saturado da melhor cultura Se a Itália tem a melhor cultura Porque tem pizza e Michelangelo Aqui eu estou sendo Enfim, irônico Por que? Onde está a nossa cultura? A nossa cultura é menor Porque ela não está Num certo berço de civilização Num certo berço De surgimento das ideias Só para vocês terem uma noção A professora Regina Dalcastan Da Universidade de Brasília Ela tem uma pesquisa Que vem sendo desenvolvida desde 2005 E aí eu encerro a minha fala Que foi compilada Num livro chamado Literatura Brasileira Contemporânea Dois pontos Um território contestado E essa foi uma pesquisa De bastante fôlego Porque, no geral, a gente não associa Letras e pesquisas estatísticas Mas ela decide juntar as estatísticas Com o campo das letras E vai analisar 258 romances Brasileiros contemporâneos Claro, com uma equipe grande De iniciação científica Mestrandos, doutorandos e pós-docs Mas aí, quando ela vai analisar Esses romances no período de 1990 a 2004 Publicados pelas principais editoras brasileiras Que são a Companhia das Letras Record e Rocco Ela vai mostrar Que, na sua esmagadora maioria Esses autores dos romances São homens, 72% Brancos, 93% E naturais dos estados do Rio de Janeiro E São Paulo, 47% e 21% Se a gente somar Daí quase 70% Quando a gente vai para o perfil das personagens Não muda muito As personagens brancas São sempre apresentadas Em profissões de destaque Como intelectuais Como políticos E coisas do tipo As personagens negras São sempre representadas Como subalternizadas Empregadas domésticas Bandidos Prisioneiros E coisas do tipo Ou seja, a literatura está marcando O lugar social destinado A essas personagens Que reflete necessariamente A vida real É só a gente olhar o mundo ao nosso redor O meu tempo acabou E, para a gente Para não tomar mais O lugar da fala O tempo de fala Eu vou Só encerrar com uma passagem Do professor Antônio Cândido Tentando colocar nas palavras dele A sua própria contradição E daí eu fecho a discussão E a gente pode abrir para o debate Já que eu acho que eu sou o último Tem uma passagem Que o professor Antônio Cândido diz Logo no finalzinho do Direito à Literatura Que ele vai dizer Nós sabemos que hoje Os meios materiais necessários Para nos aproximarmos Desse estágio melhor Existem E que muito do que era Simples utopia Se tornou possibilidade real E aí eu fico pensando O que seria essa simples utopia Que se tornou possibilidade real O fato de mulheres e homens negros Produzirem literatura Veicular essa produção literária Serem lidos E coisas do tipo Esse ano E aí eu fecho mesmo A gente está comemorando então Os 100 anos do professor Antônio Cândido Os 30 anos do Direito à Literatura A gente rememora aí Os 130 anos de abolição Formal e inconclusa da escravatura Tem os 70 anos Da Declaração Universal dos Direitos Humanos Infelizmente o espaço Não me permite aprofundar mais a análise Mas o que eu tentei mostrar para vocês É justamente isso Se essas outras vertentes existem E fazem parte da nossa literatura E se a literatura é de fato um direito A gente precisa reivindicar E chegou a hora de a gente reivindicar Essas vertentes literárias Como um direito à literatura também Temos que ter o direito à literatura indígena À literatura queer Periférica e marginal À literatura negra ou afro-brasileira E coisas do tipo Lembrei agora que eu não consegui aprofundar Os conceitos também Mas enfim Meu tempo encerrou E aí o que tiver de lacuna Se vocês tiverem interesse em debater Fica agora para esse momento posterior Obrigado Obrigado, Rafael Muito obrigado E agora eu passo a palavra ao professor Flávio Alô? Bom Em primeiro lugar Eu agradeço Os organizadores do evento A articulação docente E a Faculdade de Filosofia Por ter investido tanto E me trazer de tão longe Para vir conversar com vocês aqui O que para mim Além de um prazer É uma honra Naturalmente Inclusive devido ao tema Que é o direito à literatura O ensaio O próprio tema do direito à literatura E seus desdobramentos Ampliações Revisões Em primeiro lugar Para tranquilizar As inquietações Eu vou dizer que uma certa vez O professor Antônio Cândido Me disse Pessoalmente Que ele pensava que um bom E consistente E ensaio E ele está falando de ensaio Especificamente Tinha mais ou menos Uns 30 a 50 anos de validade De prazo de validade A menos que tivesse naturalmente Um interesse histórico Como por exemplo O direito à literatura Certamente tem Ao lado de outros grandes ensaios Da tradição brasileira Desde sempre E ele dizia que se Em 30 ou 50 anos Um determinado ensaio Continuava sendo A fronteira Daquele campo de conhecimento Que ele aborda Algo enigmático aconteceu De alguma forma A produção de mais conhecimento De mais saber Naquele campo Empacou E é isso que deve ser estudado Portanto Não existe nada De estranho Em rever Ampliar Subverter Porque eles De certo modo Quer dizer O direito à literatura Continua sendo A nossa referência Assim como A referência Dos modernistas De São Paulo Depois do Brasil Dos anos 20 e 30 Eram os românticos Para negar Botar de cabeça para baixo Reverter Mas era a referência Uma das Que eles tinham Dentro da sua produção literária O segundo aspecto Dentro desse mesmo quadro Que eu quero ressaltar É a parte de uma imagem Que está na verdade No romance O nome da Rosa Do Humberto Eco Quando o detetive O Guilherme William of Baskerville Diz para o seu Auxiliar Adso De Melk Von Melk De Melk Na tradução brasileira Que não é porque Eles fossem menores Que os pensadores clássicos Que os antecederam Que eles não poderiam ver Mais longe Ele diz Porque justamente Nós estamos assentados Sobre os ombros Desses pensadores clássicos E portanto Nós podemos ver Mais longe do que eles Então eu gostaria De inverter a imagem Hoje Ver aquilo A função de debatedor É outra É entrar no mundo Dos conceitos Diretamente E debater As questões Mais de fundo Uma das questões Que foi levantada Pelas Todas as colocações Aqui se refere A questão formal Da literatura As dificuldades Que existem Para se lidar com isso E eu penso Que uma das dificuldades Que existem É que muitas vezes Até mesmo no mundo Das letras As pessoas Têm uma concepção Muito limitada Do que é A forma De uma obra literária Muitas vezes As pessoas pensam Única e exclusivamente Não que isso Não seja importante Idiosincrasias Vocabulários Formulações De fraseado Prosódia Isso é muito importante Em qualquer análise literária Mas não é Não abrange completamente O conceito De forma literária Por exemplo O enredo De uma história É uma forma literária Faz parte Do conceito De forma Porque ele não se Ele não se confunde Com a história Digamos Real Entre aspas Que ele esteja Querendo espelhar Não retratar Mas espelhar Então o enredo Ao mesmo tempo As concepções Que fazem Por exemplo Preferir Determinadas posições Para os personagens Ou as personagens Etc Tudo isto É forma literária E nós temos E nós temos De ter presente Esse conceito Ampliado Em todos os seus Sentidos Todos os trabalhos Apresentados Se referem A uma frase Que está no Direito à Literatura O ensaio De Antônio Cândido Onde ele diz Que o que na literatura Age como força Humanizadora É a própria literatura Ou seja A capacidade De criar formas pertinentes Nesse sentido Que eu estou tomando aqui A palavra forma Nesse sentido Bem Amplo E que nos exige Também Para quem Venha estudar Qualquer fenômeno Literário Ou artístico Uma familiarização Uma familiaridade Com os aspectos Formais Nesse sentido Amplo Que eu estou mencionando Da obra literária Senão Nós podemos Estar fazendo Simplesmente Um trabalho Redutor Da literatura Esquecendo As especificidades Do mundo Artístico Inclusive Por exemplo O modo Como uma obra Determinada literária Inverte Reverte Subverte Contrafaz Refaz Confirma A própria tradição Da qual Ela emana Como eu citei aqui O caso dos modernistas O manifesto antropófago De Oswald de Andrade Embora seja uma paródia Mas ele é Desneto Do indianismo romântico Não há como negar isso Ele não confirma O indianismo romântico Ele parodia Ele inverta Mas ele é Descendente Desse indianismo romântico Com todas as limitações Que o indianismo romântico Possa ter tido Etc E assim por diante Aí a partir disto Então eu tenho Umas questões Específicas aqui E eu vou Seguir a ordem Da apresentação aqui Primeiro João Lucas E o seu Educação e literatura Eu acho uma coisa Muito importante Isso que você está fazendo Inclusive Colocando isso aqui No contexto Da Universidade de São Paulo Cuja relação Com o movimento Como se queira chamar Movimento, revolução Contra a revolução Não sei De 30 É muito Problemática Devido aos problemas Que essa Casa Imensa Que isso aqui tem Com o getulismo Não que o getulismo Não tenha problemas Mas Em particular Dentro da Universidade de São Paulo Houve tradicionalmente Uma resistência enorme A considerar Os aspectos positivos Desse Getulismo Eu estou tomando aqui Não como necessariamente A figura do Getúlio Vargas Mas como esse período Inaugurado A partir de 30 Como você mesmo Ressalta Não vamos esquecer Que foi nessa época Que se criou O Ministério do Trabalho Dentro de uma perspectiva De cooptação Da classe trabalhadora Mas se criou O Ministério do Trabalho Se criou o Ministério do Trabalho Se criou o Ministério da Educação Por exemplo Aliás, eu ia dizer também Não vamos esquecer Eu não vou fazer Apologia da abolição Aqui Certo Como a gente sabe Todos os problemas Que ela teve E trouxe Mas quem teve A coragem De assinar Essa lei Foi uma mulher Também não vamos Não vamos Transformar A Isabel Na Redentora Mas também não vamos Esquecer esse papel Que ela teve Foi ela que assinou Não foi o pai dela Não foi o conde de Não foi Foi ela que foi lá Aliás, porque ela era carola demais E ela assinou A forma mais radical de abolição Que havia naquele momento Que foi a abolição da escravidão Sem indenização para os proprietários Financeira Pela perda dos seus escravos Isso também redundou em outros problemas Na vida brasileira Mas vamos ressaltar também Esse aspecto aqui Bom Agora Para o João Lucas Além desse aspecto importante Eu queria situar uma questão Como você mesmo demonstrou muito bem O direito à literatura de Antônio Cândido Está dentro de uma trajetória Que começa em torno da Segunda Guerra Mundial Vamos dizer assim E que culmina nesse processo Do aniversário da Declaração dos Direitos Humanos Da ONU E também Ele é publicado no momento da edição da nossa nova Constituição Que agora está sendo derrubada a golpe de Cacetete, de paulada E de todo jeito Então ele vem dentro deste processo Agora Desde então O nosso universo Mudou radicalmente Inclusive o universo De legitimação Deslegitimação De cânones literários Eu vou dar só um exemplo aqui Nessa época Em 88 A internet Ainda estava no jardim da infância Inclusive na maior parte dos casos Ela nem tinha o nome de internet Ela era chamada de bitnet Timenet Arpanet Ciclades E outras palavras até mais esdrúxulas Nós tínhamos já A rede Globo A televisão Mas hoje Esse universo O universo imaginário É muito mais intensamente Bombardeado Por mensagens que dizem assim Você não precisa sonhar Você não precisa imaginar Nós sonhamos por você Nós imaginamos Porque a única coisa que você tem que fazer É comprar o software adequado O hardware O iPhone O smartphone E isso atinge a própria literatura Essa pesquisa que você citou Me choca Mas não me surpreende Inclusive porque ela vem dentro de um bojo Em que No Brasil, por exemplo Nunca se publicou tanto Nunca se divulgou tanto O que eu chamo assim De uma literatura de aeroporto E não é que eu não leia Essa literatura de aeroporto Primeiro por dever profissional Segundo Porque ela me diverte também Claro Agora Eu pergunto Dentro desse universo Onde esses megafones invasivos Bombardeiam constantemente A nossa imaginação Como é que fica o papel da literatura Como é que fica a eficácia da literatura O papel educacional Ou o papel da literatura Dentro da educação Vista como formação do espírito Também Antônio Cândido diz Que a literatura Facilita Nos abre Para compreender a natureza E o nosso semelhante Mas nós estamos vivendo Um momento também Onde o conceito de semelhante Está em crise Olha a crise dos refugiados na Europa Aqui se nega o direito A os mais pobres Terem auxílio do Estado Então Nós estamos vivendo Um momento de barbárie elevada A destino da civilização Como é que fica o papel da literatura A Laila E eu queria lembrar o seguinte Vou pedir permissão Um dado biográfico A primeira dissertação de mestrado Que eu orientei aqui Em 1983 Foi de uma estudante Chamada Maria Cristina Souza Hoje ela é Professora Da Universidade Tecnológica Federal Na Universidade Federal Tecnológica Do Paraná E ela fez uma Dissertação Sobre a presença De autoras femininas No Teatro Brasileiro Quando ela veio me propor o assunto Eu fiquei curioso Naturalmente Ah, vamos lá Mas nós Eu confesso assim Lianamente Do alto ou do baixo Dos meus preconceitos Eu esperava assim Que nós fomos encontrar Algumas dezenas Depois de um ano de pesquisa Ela me chegou com uma lista De 700 nomes Isso em 88 Desculpe, em 83 Quer dizer De lá para cá Deve ter aumentado muito Era um universo De tal modo grande Que muitas tinham escrito Uma única peça Mas não importa Lá estavam Que a gente teve Até que condicionar Depois eu vou te passar O contato dela Ela fez várias publicações A tese de doutorado dela Foi sobre A produção da Mary Daniel Na própria Rede Globo E etc Mas o que eu me pergunto É o seguinte Essas três Mulheres A que você se refere Elas conviveram No Rio de Janeiro Duas delas conviveram De fato Você mesmo disse Josefine e Inês Numa mesma publicação E você sugere Que a Maria Benedita Câmara Bormann Deve ter convivido Com elas também Eu me pergunto o seguinte Haveria algum traço Desse ponto de vista formal Da formação geral Dos seus textos Haveria traços formais Estilísticos Comuns entre elas Poderíamos nós falar De um grupo Como por exemplo Nós falamos Do grupo de Bloomsbury Na Inglaterra De que participaram Gente tão diferente Como Virginia Woolf E John Maynard Keynes Ou uma geração Como houve a geração De Mártia No Uruguai A geração de 70 E etc Haveria esses traços Comuns Que seriam distintivos De uma escrita Masculina Sem pejorativa Sem afirmação pejorativa Nem para um lado Nem para o outro Mas que seriam traços Distintivos Da escrita Destas mulheres Para a Natália Do seu texto Eu sou angoleiro Aliás, eu me inverti Eu fiquei olhando para você Eu devia olhar para ela No caso anterior Para a Natália Do seu texto Eu sou angoleiro Que vem do sertão Eu queria lembrar o seguinte Você diz No seu texto Entrando dentro Do rumo Dessa nossa discussão Aqui Que Aquilo que Resiste A uma categorização Por parte Do pensamento Ocidental Cristão A expressão É sua Passa a ser considerado Como não existente Isso se aplicaria Formas da cultura popular Como você lembra aqui Que fugiriam ao cânone Daquele pensamento Mas eu me pergunto também Se não haveria Outras Formas De abordagem Dessa Desse território complicado De não categorização Por exemplo Que nos induziriam A pensar Em outros processos Da criação cultural Por exemplo Quando os jesuítas Que chegaram ao Brasil Puseram Os indígenas No seu teatro E eles puseram Os indígenas Porque O teatro jesuítico No Brasil Teve essa característica Incrível Que Quem fazia o papel Dos indígenas Nas peças Eram os indígenas Eram os nativos Por exemplo No Canadá Também houve um teatro Católico Mas quem fazia o papel Dos indígenas Eram os atores brancos Não eram os indígenas Os indígenas Ficavam na plateia Lá não Aliás Um detalhe Só aqui O primeiro Grande ator brasileiro Ator de exportação Foi um índio Chamado Ambrósio Pires Esse era o nome De batismo dele E ele era excelente Na representação De demônios No palco Tão bom Que os jesuítas Mandaram ele para Lisboa Para representar lá E mostrar como os indígenas Brasileiros Podiam ser também Civilizados Entre aspas Agora Essa é uma forma Que os jesuítas Trabalharam extensamente As formas que eles viam Como estranhas Elas não eram Declaradas não existentes Ou pelo menos Aquilo que eles viam Elas eram demonizadas Elas entravam Pelo subterrâneo Digamos assim No sentido mesmo De que há Esse universo subterrâneo E daí Elas Migraram Migraram O teatro jesuítico Recuperado no século XX Ele também Andou desaparecido Durante muito tempo Foi uma das fontes De inspiração Do nosso melhor teatro Do século XX Através justamente Dessa Presença Digamos assim Desse jogo Com a 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 Inclusão A partir Daí Há um processo Que passa Pela folclorização Mas que termina Com a recuperação Criativa Destas formas Eu vou dar um exemplo Aqui Hoje eu vivo em Berlim O que mais polula Em Berlim Hoje é grupo de capoeira E não só de brasileiro Alemão também dança capoeira E algumas vezes até bem Eu devo dizer Bom Passemos 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 Agora ao Rafael A primeira questão Que eu Pergunta Que eu tenho Para você Ela é muito direta Você se refere A essa multiplicidade De denominações Possíveis Para o seu campo De estudo Literatura negra Afro-brasileira Afro-descendente Negro-brasileira Expõe a origem A natureza O alcance Os limites De cada uma delas Mas o seu título Mostra que você optou Por uma Que é afro-brasileira Mas para mim Devo dizer Talvez tenha sido falha Da minha leitura Não ficou claro Por que você opta Por essa denominação Então eu acho Que seria interessante Se você explicitasse Sem dizer Não estou questionando Não, não é isso Não, eu quero saber Por que E depois Eu Eu tenho a mesma Pergunta também Você parte A sua carreira Sua trajetória De pesquisa Parte Dessas obras Luiz Gama E seu Getulino E a Maria Firmina E a sua Úrsula Ambas publicadas Em 1859 E eu renovo A pergunta Já feita Nestas obras Em outras leituras Dos textos Que você qualifica Como afro-brasileiros Que traços formais Novamente Naquele sentido Muito amplo Que é a que eu me referi Você ressaltaria Como elementos Que justifiquem Essa classificação Não apenas pelo tema Porque se não fosse Pelo tema Por exemplo Então o romance Como O Bom Criolo Ou o Curtiço Seria um romance Afro-brasileiro Mas não são Não entram propriamente Na sua classificação E para concluir Então Eu tenho duas observações Uma geral Que é de que Todos os textos Aqui apresentados Ressaltam A precariedade Do mercado Até mesmo Do mercado editorial Para resolver Ou impulsionar De maneira Muito ampla E includente O direito A literatura E isso chama Pela intervenção Do poder público Não há Não há outro Meio Não há outro caminho Porque também Nós não podemos agora Exigir dizer Que os editores Estão lutando Com essa crise financeira Mundial Desde 2007 E com essa crise Brasileira atual Nessa crise criminosa Que está sendo Sendo implementada Hoje no Brasil Aqui Não podemos responsabilizar Responsabilizá-los Por todas Essas lacunas Do nosso mercado Do nosso alcance Mas Isso chama Realmente A intervenção Do poder público Que é capaz Através de seus mecanismos Como essa inclusão Por exemplo De obras Na leitura obrigatória Do vestibular Por mais limitador Que isso seja Também De fazer Essa correção Do mercado E por fim Eu quero agradecer Além de agradecer Mais uma vez Ao professor Antônio Cândido Que não está mais Aqui entre nós Por esses seus Brilhantes ensaios Que possibilitaram Nosso encontro Mas eu quero agradecer Também A apresentação De vocês Pois a leitura Dos vossos textos Me fez Realmente Alargar muito O meu horizonte De leitura De entendimento Dessas questões Muito obrigado a vocês Muito obrigado a todos vocês Mais uma vez Muito obrigado Professor Flávio A gente que agradece Bastante E a dinâmica Na verdade A gente abriu Para uma rodada De perguntas Talvez umas três Perguntas Depois a gente Seguir a mesma Ordem De apresentações Para que vocês Possam reagir Responder Enfim Formular Respostas Pode ser? De acordo? Nesse sentido Alguém da plateia Tem perguntas? Eu gostaria Que você pegasse O microfone Ele está falhando Um pouco Mas está sendo gravado É importante Eu não preciso também A gente está em casa Com poucos amigos Primeiro eu agradeço Muito a todos Porque eu distribuí Os textos de vocês Então dei uma xeretada Também Tive essa oportunidade E fico muito feliz De vocês Terem aproveitado Acho que para a gente Foi muito legal Então antes de tudo Agradeço mesmo Porque Obrigado a Natália Estava com dificuldade De pôr o texto Então fico muito feliz mesmo Porque você tenha conseguido Chegar a tempo Então eu queria fazer Algumas perguntinhas Um tanto de provocação Mas é assim Com certeza reafirmo isso A minha satisfação Com as falas E com o professor também Foi muito legal Então a primeira pergunta Para o João Eu acho o seu tema Muito interessante E ele me vem Alguns fenômenos E algumas figuras Que estiveram ao lado De Antônio Cândido Nessa questão da educação Então uma delas Que me parece Que é muito importante Na formação dele Ainda que não seja Exatamente Reconhecido como um mestre Mas de fato Foi um grande mestre Naquela época Que é Fernando de Azevedo Um grande militante Da educação Que tem uma discussão Um tanto iluminista Escadecida E liberal Mas é importante Naquele momento Nos anos 40 Nos anos 50 E é um momento Em que Antônio Cândido Deu aula De sociologia Da educação Então uma pergunta Para você É como que E é também Assim Depois de Fernando de Azevedo Eu falo depois mesmo Porque eu acho Que é uma Transformação A militância De Florestan Pela Pela educação pública Então O que eu estou falando Por que eu estou falando Isso Porque de fato Em torno de Antônio Cândido Houve uma discussão Sobre educação Muito importante Então eu ia perguntar Um pouco para você O que o Cândido Fala Dessas figuras Desses momentos Ele fala E me lembrou Uma coisa também Na hora que você comentou Sobre o vídeo Sobre o professor Renato Janine Ribeiro Antônio Cândido O posiciona Dentro de uma Tradição De intelectuais Interessados Da Universidade de São Paulo Por isso que veio A minha pergunta Na verdade A minha pergunta Eu tirei Ela é exatamente Do discurso Do professor E também Me veio Uma outra pergunta Mas é para todo mundo Que é Você comenta Desse dado Esse dado Sobre O descrédito Que a literatura Está tendo Em algumas gerações Algumas pesquisas Está mostrando E me vem a pergunta Qual é o estatuto Da literatura Hoje No estudo Da tradição literária Quer dizer Como que Hoje A gente O que é literatura Hoje O que foi a literatura Para o Antônio Cândido O que é o espaço Que ela tinha no mundo E que hoje Qual é o espaço Dela hoje Eu acho que o texto Direito à literatura Nos convida A pensar sobre isso O lugar social Da literatura Para a Laila Laila Eu gostei muito Do modo como você Trabalhou o gênero Porque você foi Às questões concretas Você não ficou preso Ao conceito Mas eu senti falta Um pouquinho De entender Como que essa tradição Da crítica Ela lida com o gênero Embora ela não Chame de gênero Como que Antônio Cândido Lida com o problema Do feminino Da mulher Por que eu falo isso? Porque eu acho Por exemplo Que a Gilda Outra vez Figuras laterais Antônio Cândido A Gilda Ela não fala gênero Mas ela trabalha Com o feminino Numa questão formal Da moda Quer dizer A moda Para entender O problema Da arte Daquela arte É fundamental Entender a mulher Então ela não fala De gênero Mas não precisou Porque o conceito Ainda não estava pronto E porque ela observou Isso empiricamente Mesma coisa A Robert Schwartz Quando vai entender Duas meninas Ou a Martinha Versus a Lucrécia Ele está reconhecendo O fenômeno Concreto Do gênero Do gênero Não é o conceito Mas não precisa E daí vem uma pergunta Também Como que a nossa crítica A nossa tradição crítica Ela lida com o conceito De gênero Eu tenho essa curiosidade Com o Cândido Quer dizer Como eu Não consigo reconhecer De cabeça Como que ele lida Com esse fenômeno Mas eu desconfio Que ele tenha lidado No texto sobre Teresina No texto sobre Orides Fontela Quer dizer Em algum momento Ele deve ter pensado Eu desconfio Não sei Deve te perguntar Sobre isso E também te convidar A fazer isso A fazer um rastreamento Dentro da biografia De Antônio Cândido De como eu queria lida com isso Porque eu acho Que sai alguma coisa legal Para a Natália Natália Eu concordo muito com você Sobre a questão De que é difícil mesmo A gente fazer Esse Eu estou falando a gente Porque eu acho que muita gente Aqui é interessada Nesse mesmo problema Que o seu De lidar com processos sociais Análises Contextuais Análises estruturais E formais É muito difícil E eu acho Que você sai muito bem Na questão formal Mas eu tenho uma pergunta Qual é o contexto Da capoeira? Quer dizer É isso Essa é a minha pergunta Como que você elabora Esse contexto? Como que você constrói Ele na sua pesquisa? Enfim É isso A pergunta é essa Qual é o contexto Da capoeira? E também E também Veio depois Essa pergunta Ela veio na minha cabeça Na hora que o professor Flávio Falou que a capoeira Está presente em Berlim Hoje Quer dizer Nos 30 anos Que a gente vê Uma ampliação Do que se chama De estudos culturais Acontecem vários fenômenos Laterais É isso E eu fico pensando É isso Qual é o contexto Da capoeira? Da capoeira não Digo Qual é o contexto Do seu problema cultural? E Para o Rafael Rafael Achei que a sua fala Tem muita coisa interessante E E E assim Primeiro Você pode ficar muito tranquilo Em ver Você pode ficar super à vontade Na sua crítica Enfim Porque a gente não está na ABL Então Na ABL Muito do que você falou Eu acho que faria Muito sentido Né? E eu acho que a gente Está com essa dificuldade Hoje no Brasil De entender o papel Dessa instituição Que também nos obriga A pensar o papel Que a literatura adquiriu Na história do Brasil No século XX Que é também Um papel reacionário Né? Eu acho que Quer dizer A ABL Quer dizer Não é que a literatura Ela só serviu a isso Mas E nem que ela serviu Mas que ela foi utilizada Né? Ela foi colocada nesse lugar E eu acho que hoje Enquanto a gente tiver Essa instituição Do modo como ela anda A gente vai ter Uma dificuldade Muito grande De pensar o direito À literatura Eu acho que uma crítica Política A essa instituição Está mais do que Na ordem do dia E eu falo isso por quê? Porque uma das coisas Que foram lembradas Sobre Antônio Cândido É que ele rejeitou Esse lugar Né? Então eu agradeço Antônio Cândido Para sempre Por não ter entrado Na ABL Né? Essa é uma das grandes Contribuições políticas Que ele fez E Mais sobre a sua fala O que eu achei interessante Você traz de fato Mais uma vez A presença De novos sentidos Da literatura Novos usos Novas formas culturais E você traz também Um reconhecimento Né? E na hora Fiquei pensando Por exemplo O movimento Que a gente está vendo Sobre Machado de Assis Machado de Assis Tem virado Um autor negro É claro que ele era Mas culturalmente Ele vem sendo reconhecido Esse é um caso Menos polêmico Um caso mais polêmico Mário de Andrade Mário de Andrade Vem se tornado Um autor homossexual A despeito Do que aquela carta Dizia Quer dizer A minha pergunta É qual é o limite Desse reconhecimento Qual é o limite É Eu acho que isso Eu queria muito Ouvir você falar Quer dizer Qual é o limite Dessa Quer dizer Qual é o outro Do reconhecido Porque esse outro Do reconhecido Me parece Que é a discussão Sobre o cânone E hoje o cânone Do Brasil Ele é variado É tanto Antônio Cândido Quanto Abel E aí eu falo isso Porque é Bourdieu Bourdieu Tem essa A dominação Ela é Multiplamente variada Ela é Ela vem de vários lugares Ela está A presença de um campo Implica Mais de um cânone Pergunta Então é bem Exatamente isso Qual é o outro Do reconhecido E qual é o limite Do reconhecimento E a pergunta Que eu vou fazer Para o professor Flávio Que eu acho Professor A sua presença Hoje Fundamental Eu acho que o senhor Tem uma Tem uma coisa Que o materialismo Os pianos Não está sabendo fazer O materialismo Os pianos Não está sabendo Enfrentar Os estudos culturais Então a minha pergunta Para o senhor É qual é a materialidade Desses estudos culturais Dessa tradição De estudos culturais E É isso Acho que é uma pergunta Digamos Genacional Coletiva Angustiante Porque Todas essas literaturas Estão aí E a gente não sabe O que fazer E elas estão fazendo Coisas muito interessantes E outras nem tanto Mas A minha pergunta É um pouco essa Já que o senhor Tem uma Eu acho que o senhor Tem uma experiência Privilegiada De estar no estrangeiro Também Está vendo isso De vários ângulos É É isso Gente Minha fala foi longa Mas é porque De fato Eu acho um assunto Muito interessante Eu só acho Tem um detalhezinho Que eu acho que é importante Eu também estudei Antônio Cândido E O contexto De Antônio Cândido É um contexto De modernização nacional É um contexto Negativo Da modernização nacional Ele tem Um modo como Eu enxergo A trajetória dele Então eu acho Que os problemas Políticos E literários Eram outros Eu acho Que ele deixou Muitas perguntas Para a gente Fazer Obrigado Eu sou Leonardo Estou terminando Meu doutorado Em ciência política Também Mas na ciência política Entre outras coisas Um crítico literário Então Fiquei muito Satisfeito Muito feliz Com as comunicações Eu acho Que todas elas São As mais Importantes E variadas E Acho que As comunicações Fizeram jus Ao ensaio A amplitude Do ensaio Repete na amplitude Da mesa Eu tenho uma pergunta Para cada um Eu vou ser Objetivo Para o João Uma coisa Que me Ocorreu Nessa relação Entre educação E literatura No Antônio Cândido O papel Que uma perspectiva Modernista Tem nisso É o modernismo Como uma mediação Para essa relação Como que você vê Isso Porque um dos ensaios Por exemplo Usando a Revolução de 30 E a cultura Quer dizer O Ivo acabou De mencionar A questão da modernização Nacional Quer dizer O modernismo Nos seus variados Aspectos E pontos de vista Estava lidando Com essas questões Quer dizer E houve O que ele chama De rotinização Do modernismo Quer dizer Então como que o modernismo Essa sua Relação Isso que você está Tentando Elaborar Para a Laila O que me ocorreu Vendo Na verdade Talvez seja uma curiosidade Sobre a trajetória social Dessas escrituras Porque Claro que Até a questão Do reconhecimento O Ivo O Rafael Mencionaram A questão do Bourdier Enfim E a gente sabe Que a trajetória social Não explica nada Em matéria De forma literária Não explica nada Mas Parece que é importante Para essa questão Que você está tentando levantar Desse reconhecimento social E simbólico Dessas escrituras Para a Natália Eu achei super interessante Depois Eu não sei se você pode fazer isso Mobilizar o seu Slide Porque achei Um didatismo incrível Eu não sabia nada do assunto Hoje Aprendi alguma coisa E só que Um passo rápido Eu não consegui Retirar Todas Bom A minha questão No essencial Foi posta pelo Ivo Que tem a ver Com essa questão Do contexto Que você citou Os anos 80 O mestre Cláudio Os anos 80 É isso Se eu estiver enganado Com um contexto turbulento Até a década perdida Ao mesmo tempo Redemocratização Final da ditadura E etc Quer dizer Isso aparece Nas ladainhas Não aparece Aparece De maneira cifrada Como é que Quer dizer E aí tem uma questão Que O comentário Do professor Flávio Sugeriu Eu fiquei pensando O que significaria Uma ladainha Na Alemanha Em Berlim É uma ladainha Quer dizer Claro que isso não vai aparecer No seu trabalho Mas Essa dimensão comparativa Das ladainhas Em diversos contextos Talvez ajudasse a iluminar Como que Ela Essa forma É historicizada A gente sabe A gente sabe que ela é As lutas Dos capuês Tem um passado De opressão Mas talvez Tem essa dimensão Específica Nessas ladainhas Conforme O tempo Enfim As lutas mudam As formas mudam O vocabulário Mesmo Talvez Palavras novas Sejam incorporadas Ou não Outras sejam abandonadas E para o Rafael Faço as minhas palavras Faço minhas palavras As palavras do Ivo Sobre a discordância Ao ensaio Do professor Antônio Cândido Mas Eu fiquei com uma questão Que é a seguinte Essas tradições Que você Identificou Enfim No ensaio Me parece que tem Um substrato político Na verdade Não sei se são Contradições Mas são diferenças Políticas Em relação A perspectiva do ensaio Do professor Antônio Cândido O professor Antônio Cândido Ele é um defensor Do universalismo E você Propôs Se eu não estiver enganado Uma espécie de abolição Dizendo Bom, olha Esse universalismo É um homem branco É hetero Europeu E tudo mais Então, bom Isso aí É matéria vencida A gente precisa Ultrapassar isso Eu fico pensando Se não seria o caso De fazer um movimento inverso Que significa Que ele diz o seguinte Bom, ele não está Do universalismo Dizer, olha Apontar O que vocês estão Chamando de universalismo Não é universalista É particularismo Dos mais grosseiros Mas não abandonar O universalismo Por que eu estou dizendo isso? Porque o universalismo Tem uma questão importante Que é a ideia Não da diferença A da igualdade A da igualdade Dos seres humanos Uma aspiração De uma sociedade Emancipada Aqui eu estou lembrando De outro professor Saudoso da faculdade O professor Antônio Cândido Perute Dos cilados da diferença Que é A perspectiva Que ele traz Me parece que A perspectiva Compartilada Pelo professor Antônio Cândido Na mesa de abertura Do evento Então, é isso Mas, de novo Cumprimentá-los Pelos trabalhos O evento Certamente Se engrandeceu Com as participações De vocês Obrigado Muito obrigado Pelas perguntas E o Léo Obrigado mesmo Agora eu queria propor Que fosse a mesma ordem Na verdade Que a gente começasse Do João Lucas Laila Natália Rafael Eu estou imaginando Dez minutos Para vocês Poderem reagir Tudo bem Sim Claro Não Claro Obrigado Bem, primeiro Agradecer as questões Levantadas Pelo professor Pelos convidados Eu acho Todas as questões Que são muito profundas Então, quem der Eu tivesse as respostas Para todas as questões Mas vou tentar Aqui talvez Dizer o que eu penso Então, primeiro Professor O senhor comentou Sobre Questionou Qual seria A posição da literatura Hoje Nesse mundo Tão diferente Diferente daquilo Que o Cândido tinha Naquele momento A escrita Dos seus ensaios E eu acho Que Primeiro Não há mais Como lutar Contra esse avanço Da tecnologia Não há mais Como lidar com ela Viver sem ela E isso aparece Muito Principalmente No contexto Escolar Não dá mais Para tirar o celular Da mão do aluno Eu lembro Que E isso a gente sente Todos os dias A todo momento Eu me lembro Que eu pedi Uma leitura Obrigatória Para o primeiro Colegial E era um livro Que estava disponível No Cebos Eu pedi Gente, vamos Comprar o livro Vamos ter o exemplar E tragam No dia da prova Até que Num momento Uns dois, três anos Eu virava assim Professor, eu já baixei Em pdf Posso trazer o celular Na prova? E eu disse Não Mas eu não sabia Explicar muito Por que eu não queria Que trouxessem Eu estava com medo Talvez que eles usassem O celular Para botar um facebook Um instagram Ou ficar no whatsapp No meio da prova Eu tive esse receio Mas eu queria dizer que sim Tragam Porque agora Usem a tecnologia oferecida Mas eu pedi Olha, na hora da prova Vamos tentar trocar os livros Emprestem de alguém Mas usem o exemplar Aquele que estivesse É um exemplar Então assim Não dá mais como Lutar contra isso Essa presença Mas acima de tudo Eu acho que eu sou Eu sou muito otimista Eu vejo todo esse avanço Com bons olhos Porque eu tenho percebido Que Que muitas pessoas Estão tendo acesso A literatura Através dessa tecnologia Então o senhor mesmo disse Que a publicação de livros Tem crescido a cada ano Recentemente Nós temos um número enorme De autores que têm aparecido Que têm Conquistado novos espaços Graças à tecnologia E eu acho que inclusive Muitas obras literárias Das mais conhecidas Estão disponíveis À população em geral Também graças ao cinema Graças a essas histórias Que aparecem Na dramaturgia Então eu acho que Eu vejo com bons olhos Mas diante disso Eu acho que a literatura Ela é Digamos assim Moldada por essa situação De agora Ela vai sofrendo As suas modificações Mas ela também é Um instrumento De luta Contra Esse movimento Como o senhor bem disse De que Nós temos aí Estruturas Que já mostram Para a gente Uma forma de pensar De agir E eu acho que a literatura Também vai na contramão Disso tudo Ela é justamente Uma ferramenta Que possibilita Um golpe contrário Digamos assim Uma luta contrária De apresentar Uma outra perspectiva Através daqueles Que têm outro lugar De fala Uma outra posição Então eu vejo Que ela se deixa Moldar Mas também é Uma ferramenta De luta muito grande Bem Inclusive De luta também Contra A estabilização De uma literatura Já clássica Eu acho que A tecnologia E tudo o que a gente tem hoje Tem possibilitado O surgimento De muitos autores Não conhecidos Então eu vejo Os meus alunos Com livros Nas mãos De autores recentes Que eu não faço ideia De quem sejam E de autores Muitas vezes estrangeiros Que eu não conheço Então eu acho Que está caminhando A literatura Ela está muito viva Apesar de De tantos problemas Bem O seu nome Eu esqueci Ivo Muito obrigado Pelas perguntas E você comentou Sobre o fenômeno de Azevedo Sobre o Florestan E aí Você trouxe uma questão Importante Que eu acho Que o Cândido Precisa ser entendido Como um homem Do seu tempo Um homem que tinha Ali as suas preocupações Naquele momento E trazê-lo Para o contexto atual É ótimo Que seja feito isso Mas com Guardadas as proporções Nenhum homem É maior que a sua sombra Ele precisa ser entendido Naquele momento Eu entendo isso E como você bem falou Acho que tanto o Fernando de Azevedo Quanto o Florestan A Fernandes E o Cândido Eles são homens Que mais ou menos De gerações próximas Ou de preocupações semelhantes Eles precisam ser entendidos Nesse caminhar Homens que participaram De uma tradição E que formaram ali Um conjunto de críticos Que tinham o objetivo De pensar o Brasil Então E com o próprio Renato Geneno Ribeiro Ele é um homem Dessa geração Dessa tradição Inclusive Nesse vídeo Que o Cândido Comenta sobre o professor Um dos pontos positivos Do Renato É que ele afirma Que o Renato É um intelectual atuante Não somente Aquele homem que escreve Que pensa Mas também que age Politicamente Então acho que Essa questão Que você trouxe É bastante importante Encarar o Cândido Como um homem Do seu tempo Um homem ali Que dialoga Com muitos outros Intelectuais Que tem uma preocupação Essencial Que é pensar o Brasil E as suas dificuldades Assim como os outros autores Na literatura Na década de 30 Então agradeço É muito importante Essa questão E por fim O Leonardo Trouxe a questão Do modernismo No ensino de literatura E você me fez lembrar Eu já senti isso Em outros momentos O assunto modernismo Aparece para o ensino médio Especificamente No segundo colegial E eu sinto Que De todos os conteúdos De literatura Que a gente ensina Parece que o mais palpável Para os alunos É justamente o modernismo Eu procuro entender porquê E eu acho que é justamente Essa questão do Brasil Enfim o Brasil Parece que apresenta E está mais presente Nas obras Eles conseguem ver Se ver Naqueles livros Com Raquel de Queiroz Com Graciliano Érico Veríssimo E tantos outros autores Então eu acho que o modernismo Tem muito a ajudar No ensino de literatura Porque Inclusive É uma crítica Do próprio Do Cândido O Brasil não é somente Mais um reprodutor De coisas da Europa Se antes reproduzia Então vamos tentar Pensar um pouco Essa Europa E aplicar A nossa visão A nossa brasilidade Então eu acho que o modernismo Tem muito a acrescentar E justamente por isso Porque enfim É possível ver Mais elementos brasileiros Na literatura Muito obrigado Gostaria de agradecer Pelas perguntas Começando pela pergunta Do professor Flávio Aguiar Muito obrigada Pelas perguntas Pela leitura do texto Eu fiquei muito contente Com a sua leitura Com os seus apontamentos Isso foi fundamental Para eu repensar Várias coisas Na pesquisa Enfim Sobre A primeira pergunta Sobre se as três escrituras Que eu estudo Que seria A Inês Sabina José Finau Azevedo E a Adélia Se elas conviveram Elas conviveram sim Elas publicaram Em vários jornais Ao mesmo tempo As três No mesmo O principal deles É o jornal A Família Foi um jornal Fundado pela José Finau Azevedo No qual A Inês Sabina Participou E a Adélia também No mesmo período Especificamente A Inês Sabina Ela escreveu um livro De biografias De mulheres célebres E também de escritoras Que já haviam morrido A época da publicação Que foi em 1899 E ela escreveu Uma biografia especial Sobre Adélia E disse Que a conhecia A conhecia Descreveu Como que ela era A personalidade Fisicamente E tudo mais Inclusive colocou Uma figura Que seria O desenho Do rosto Do busto dela Então eu penso Que elas conviveram Principalmente Na redação Da Família Que esse periódico Começou em São Paulo Em 1888 No finalzinho De 1888 E depois foi Para o Rio de Janeiro E depois A Adélia E a Inês Sabino Elas publicaram Em outros jornais De cunho feminista Do período Também ao mesmo tempo Então eu creio Que elas conviveram Bastante Mas a Inês Sabino E a José Final VG Azevedo Elas tinham uma relação De amizade E profissional Bem forte Porque a Inês Sabino Inclusive Teve um momento Que ela foi presidente Da associação De uma companhia Que no final Ela acabou surgindo A partir da família Uma companhia tipográfica Então elas eram Bem próximas Inclusive Profissionalmente Também Sobre os traços Os traços Formais Estilísticos Em relação A essas escrituras Eu penso Que eles existem E são muitos Principalmente Em relação Aos enredos A sempre tomar A personagem feminina Como a protagonista Dos enredos De localizar Sempre uma mulher Que é a protagonista Imbuída De um tipo De discurso Que seria Esse tipo De discurso Político Que eu acho Que por vezes Pode parecer Um pouco panfletário Mas eu acho Que tem um fundo Também De constituir Uma espécie De estilo literário Talvez Do período Que seria Bem Estaria bem Em sintonia Com essa questão Feminista Do período De emancipação Da mulher De participação Política De trabalho Feminino E tudo mais Então Eu considero Que esses aspectos Congregariam Elas Também como um grupo Um grupo Que ao mesmo tempo Estava pensando As mesmas coisas E através da literatura Estavam escrevendo Coisas parecidas E indo No mesmo sentido Tanto político Quanto cultural Então eu penso Que sim A pergunta Do Ivo Sobre A tradição Lida Como que essa Tradição lida Com o gênero Como eu apontei Aqui Eu procurei Como que a tradição Se referia A escritoras E pensando Nessa questão Da relação Entre escritores E escritoras Então eu não conseguia Ainda ver Nessa tradição Essa tradição Se referindo A escritoras A tradição Geralmente Se refere A personagens Femininas Descritas Pela tradição De escritores Masculinos Canonizados Então foi mais ou menos Por esse vés Que eu comecei a analisar Mas eu acho Que seria bem interessante Mapear isso E ver como isso se dá Porque gênero É uma coisa que se dá De um lado para o outro É uma relação social Então ver como isso se dá Também seria interessante Mas o que eu quis mesmo Chamar a atenção É a ausência Da escrita feminina Sendo citada Por essa tradição Que eu acho Que pelo menos Até agora Eu não consegui Identificar Que essa tradição Tenha citado Ao menos A existência De alguma delas E é sempre assim A mulher como personagem Ou às vezes A mulher como leitora Não a mulher como escritora Então eu acho que isso É um ponto Que eu pego Bastante E eu acho Que seria legal Eu tentar Ver se o Antônio Cândido Em algum momento Citou ou não Mas pelo que Eu li até agora Me parece que não No máximo Alguma personagem feminina Escrita por Por um autor Masculino Eu acho que é isso E a pergunta do Leonardo Sobre a trajetória social Das escritoras Isso me preocupa bastante Mas não coube tanto Para eu explorar Isso principalmente É sobre aquela questão Das lacunas Que ainda existem O que eu consegui Mapear até agora De informações sobre A Inês Sabino Por exemplo Ela é uma escritora baiana Ela nasceu na Bahia Depois ela passou um tempo No Recife E ali no Recife Que ela começou a escrever Ela teve uma formação Muito boa Ela conseguiu ir um tempo Para a Inglaterra E ela iria concluir O curso de letras Só que ela não pôde concluir Porque o pai morreu Não tinha mais dinheiro Teve que voltar para o Brasil Quando voltou ao Brasil Exerceu a profissão De professora Então ao mesmo tempo Que ela escrevia Ela era professora É isso que eu tenho Mais ou menos Foi casada Teve uma filha E sempre escreveu Viveu até 1911 E até esse momento Ela estava escrevendo Escrevendo no Brasil Também mandando textos Para Portugal Que ela também tinha redes Com escritoras em Portugal Então ela sempre foi Bem atuante E ela tinha esse percurso De Bahia, Recife Depois passou um tempo Em São Paulo Depois Rio de Janeiro Até morrer A José Finauva de Azevedo Já é aquilo Que a gente chama De um enigma Muitas das que pesquisam O José Finauva de Azevedo Dizem que ela é um enigma Primeiro por não saber Quem foi o pai A mãe Que se sabe É que ela nasceu No Recife também Viveu até a década De 70 No Recife Depois foi para São Paulo Ela exercia A profissão de professora Não se sabe Se ela foi casada Ou não Até pouco tempo Não se sabia Quando ela tinha morrido Eu consegui Descobrir esse dado Que é em 1913 E descobrindo isso Eu descobri Que ela era viúva E tinha dois filhos É isso que eu sei Sobre a Josefina O que a gente sabe Mais é Mais da atuação dela Mesmo em prol Da emancipação feminina Em prol Do direito ao voto Pelo divórcio feminino E tudo mais Mas Não temos muitos dados Sobre E temos também Essa questão dela Ter fundado O jornal A Família Que é esse jornal Que à época Já era considerado Extremamente feminista Só tinha colaboradoras Escritoras Só Não tinha nenhum homem Colaborando E ela conseguia Juntar essa rede De várias escritoras Não eram só Escritoras cariocas Eram escritoras De várias Partes do Brasil Tinha também Uma escritora portuguesa E uma escritora francesa Então ela conseguia Fazer essa rede De escritoras Então A questão social Que eu trato mais dela É essa questão da rede Como ela conseguiu Congregar várias pessoas E sobre a vida dela Eu só sei que ela foi professora Não sei como ela conseguiu Fundar o jornal Mas eu sei isso Que o jornal existiu O jornal tinha Anúncios E eu acho que A partir daí Ela conseguia se sustentar Em relação a publicar E tudo mais E também por ser professora Mais só A dela É que a gente tem Um pouquinho mais De informações Assim como a Ana e Sabina Mas também é pouco Ela nasceu No Rio Grande do Sul Viveu até os 12 anos No Rio Grande do Sul Depois ela foi para o Rio de Janeiro Ela morreu no Rio de Janeiro Que foi em 1894 Morreu muito jovem Assim Até para o período Uns 40 anos E alguma coisa Mas Ela Pelo que se sabe Ela não tinha uma profissão Ela só escrevia Ela foi casada Mas não teve filhos E também não se sabe muito Assim Sobre a educação dela Se sabe Parece que ela teve Professores particulares Mas a família Não era assim De grandes posses Mas é uma família Relativamente confortável Mas também O que eu tenho É mais a atuação dela Na imprensa Não tem muito Assim De outros tipos De atuações dela E que também Ela foi uma escritora Abolicionista A gente pode considerar também Como uma escritora Abolicionista Além de uma escritora Bem alinhada Com a questão Da emancipação feminina Gostaria de agradecer O professor Flávio Ivo E o Leonardo O professor Flávio Me colocou uma questão De tamanha complexidade Que eu preciso me resguardar Digerir Pensar Mas realmente Foi um olhar Que eu nunca sequer Havia parado para pensar E eu acho que o legal É justamente isso Ser elucidado por outros olhares Agradeço muito De qualquer forma Eu gostei muito Da pergunta que vocês fizeram Justamente porque Primeiro foi colocado assim Tá, mas Como é o contexto Da capoeira Aí depois falou assim Qual é o seu problema cultural É bem isso Porque assim Olha A capoeira Como um bloco Hegemônico E homogêneo Não existe Ela é muito próxima Dos estudos Das religiões afro-brasileiras Por exemplo É muito difícil Você abordar O candomblé Você consegue estudar Fazer uma análise etnográfica De uma casa em específica Ou selecionar algumas casas Por quê? Porque cada casa Tem as suas tradições E os seus hábitos E as suas regras O que eu quero dizer com isso Que para mim Falar sobre esse mestre O meu problema cultural Remete então Ao núcleo Quer dizer A escola de capoeira Angoleiros do Sertão De Feira de Santana Então A começar por isso Essa dimensão local É muito forte Para eu falar Qual que é esse contexto Então Dito isso Só assim A capoeira Ela Uma das melhores Descrições Que eu já escutei E que Eu colaboro Eu endosso muito É que ela é Uma resposta Dos africanos Escravizados Resposta Essa que se dá Pelo corpo Pela mente E pelo espírito Então De todas as lutas marciais Que existe Ela é a única Ela é a única Que conseguiu Se disfarçar Nessa ambiguidade De luta Dança Arte Brincadeira Ela é a única Que tem uma negativa O que é negativa É você fingir Que vai dar um golpe E não aplica E aí você ludibria O seu adversário Como uma forma De desestabilizar ele Emocionalmente Você não vê isso No MMA Você não vê isso É muito raro Ou seja Existem elementos nela Que a diferenciam De outras lutas Então O meu problema cultural Então Ele é De Feira de Santana De um contexto Então De sertanejo E de um contexto Que surge em 1980 Nesse momento Que está começando A surgir Movimentos De minorias Movimento indígena MNU Formado em 1938 E aí Vai vir Com muita força Principalmente Em Salvador O que é chamado De um movimento De reascensão Angoleira Então É um momento Em que Em contraposição A hegemonia Da capoeira regional Que teve todo O respaldo Do Estado E do Getúlio Vargas Que reconheceu A capoeira Como a única luta Genuinamente nacional A capoeira angola Vai surgir Enquanto mais um Dos movimentos De resistência Nesse contexto Então Em Salvador Vai estar surgindo E ler a Iê Os blocos afros Malemos Enza Etc Esse mestre Ele frequentou Bastante Esses blocos Afro Só que ele dizia Que em Feira de Santana Aconteciam coisas diferentes Ou seja Me interessa observar Como que esse movimento De reascensão angoleira Dos anos 80 Aconteceu No interior da Bahia Então O problema cultural Está ainda Bastante aberto E poucos estudos Tem sobre eles Mas ainda Foi comentado Qual é Os elementos Que seriam decantados Seriam formalizados Na ladainha Nessas ladainhas O que eu vejo O mestre Cláudio Ele por exemplo Privilegia Que a bateria dele Ao invés De um pandeiro De couro sintético Ele quer o couro De verdade Do bode Ao invés De um agogô Que tenha Do agogô Que tenha O ferro Ele quer o de sapucaia Que é da castanha do Pará Raríssima Que a gente nem encontra Mais no estado de São Paulo E ele fala Ou seja Ele privilegia Matéria-prima Da natureza E ele fala O berimbau Não pode ter pintura Não pode ter adorno Tem que ser cru E aí quando a gente pergunta Ele fala Eu gosto de manter Essa estética do sertão Então a gente Por exemplo Se você cantar Qualquer corrido Foi na beira do mar Que aprendi a jogar capoeira Ele vai fechar a cara Ele fala Por que você está cantando Uma coisa que não tem nada a ver Com a gente Eu percebo Que ele Ele privilegia elementos Que remete ao sertão Lugar pelo qual Ele é apaixonado Então me interessa Observar Como que acontece Esse discurso da tradição Nesse grupo específico Que privilegia Esse sertão Enquanto linguagem Enquanto elemento Enquanto contexto Também Etc E etc Acho que é isso Ah, peraí, rapidão Eu queria só Antes de você comentar Fazer uma pequena Uma perguntinha Genig Marans Você conhece? É Dinamo, sim É? Ah, tá A Cor da Ternura Não, só queria comentar Que Eu não lembro se eu Acabei Lendo no seu texto E ela É uma escritora De São Manuel Do interior de São Paulo Aquelas coisas Que me escuta de orelhada Mas eu acho bom Verificar que Talvez te interesse Uma das grandes Escritoras negras Que Pioneiras Nessa temática Só queria dar esse Eu anotando Esquecendo Alô? Estão ouvindo? Bom, agradeço Agora as quatro questões Na verdade Uma sugestão Mas o professor Flávio Ivo e o Leonardo Pelas suas indagações E eu vou Seguir a ordem Das perguntas De fato O professor pergunta Eu apresento no texto Basicamente Esses três conceitos Da literatura Afro-brasileira Negro-brasileira E afro-descendente Só que eu não Me atento A por que eu me filio Ao conceito de afro-brasileiro E não aos demais E eu percebi Que durante a apresentação Comentei o conceito Da Luisa Lobo E fui falar direto Das obras E acabei Esquecendo de falar Do Eduardo Mas então Basicamente O conceito da Luisa É bem simples Essa literatura Vai se configurar Quando o negro Passa de objeto A sujeito Da criação Deixando de ser Um tema Para autores brancos E passando a registrar Na literatura A sua própria visão De mundo O Eduardo Professor da Universidade Federal de Minas Gerais Que inclusive Foi o responsável Academicamente Por trazer à tona Esse debate Mais contemporâneo Que vem sendo feito De modo Mais forte Desde 2011 Que é quando a antologia Literatura e a afrodescendência Foi publicada Em Belo Horizonte Ele vai dizer Que essa vertente Da nossa literatura É um conceito Em construção Processo E devir Ele trabalha o tempo todo Com essas perspectivas temporais Que eu acho Poético Mas também muito forte Para a gente pensar o conceito Além de segmento Além de segmento E linhagem Ela é componente De amplo encadeamento discursivo Ao mesmo tempo Dentro e fora Da literatura brasileira E acho que esse movimento É bem interessante Para a gente pensar Ele está dentro E fora Da literatura brasileira Constituindo-se A partir de textos E aqui é a conceituação Que eu acho Que vale a pena a gente pensar O que vai diferenciar ele De um bom crioulo De um cortiço De outras obras Que não são classificadas Como afro-brasileira São obras que apresentam Os temas Os autores A linguagem Mas principalmente Um ponto de vista Culturalmente identificado A afrodescendência Ou seja Não é só a questão Do fenotipo Não é só a questão Da cor das personagens Não é só É uma série De desencadeamentos Que juntos E em conjunto Vão caracterizar Essa literatura Mas eu estou menos preocupado Na captura do conceito Porque a gente sabe Que todo o conceito Na lógica do Rancière Ele funciona como polícia Na dicotomia Entre polícia e política Ele vai sendo policiado E enfim Capturado E perde um pouco As suas potências Mas o cult Por sua vez Ele abomina A ideia de afro Ele vai dizer Que essa noção de afro Designada à literatura Vai atribuir A dimensão continental Da origem dos seus autores O que é um problema Ele está mais preocupado Com a noção De negro-brasileiro Só que a perspectiva Do cult É uma perspectiva Que aí sim pode ser chamada De identitária No sentido de É uma literatura Que serve para a construção Da identidade De leitores negros Que muitas vezes Ao tomar contato Com esse tipo De produção literária Se identifica Porque se vê representado Por exemplo E aí respondendo Professor Sem mais delongas Por que eu me filio Essa ideia O afrodescendente Seria um termo Mais genérico Que designaria Tanto o negro-brasileiro Quanto o afrodescendente Ou afro-brasileiro Aqui no caso A perspectiva do cult É uma perspectiva Mais de militância Está na seara política E a gente sabe Que a academia É política Tudo que acontece Na academia Também tem o seu Pressuposto político Só que o cult Está numa perspectiva De legitimar Essa literatura Como uma literatura De fato Que precisa ser lida Está fazendo a crítica O mercado editorial A noção de literatura Afro-brasileira É um conceito Que já está estabelecido Dentro do campo De discussões E ela se pressupõe Mais ampla E aí pensando As origens dos termos O do cult Vira do movimento social Porque nasce Do movimento negro Que também é uma efeméride Esse ano faz 40 anos Movimento negro unificado Que criou naquele mesmo ano A série Cadernos Negros E por se impor Politicamente Com a literatura Como ferramenta de combate Ele acaba tendo Eu acabo deixando A questão do negro brasileiro Mais voltada Ao movimento social E a do afro-brasileiro Mais voltada Às discussões Em âmbito acadêmico Elas não se separam Elas se complementam Então acho que Te respondendo, professora Por conta do lugar De onde eu estou falando mesmo Na academia Pensando que é um conceito acadêmico Que tem balizado as discussões E deixa o negro brasileiro Para a disputa De fato Política No campo social De fato A outra questão é Tem traços Que definem Eu comentei um pouco Aqui por cima Mas eu acho que sim Não sei se vocês vão Concordar comigo Mas quando a gente Pensa do ponto de vista Da forma literária Eu passei rapidinho Citei aqui Uma passagem Desse poema Que chama Quem sou eu Do Luiz Gama Que é uma espécie De autoapresentação Que ele faz Para os seus leitores E que também ficou conhecida Como uma boda errada Tem uma hora Que ele diz lá Se negro sou Ou sou bode O que importa O que isso pode Bodes há de toda casta Pois que a espécie É muito vasta Há cinzentos Arrajados Baios pampas E malhados Bodes negros Bodes brancos Ele está dizendo assim Se negro sou Ou se sou bode Num contexto Em que a palavra negra Era pejorativo Enfrentando leitores brancos E se colocando nessa condição Subvertendo o termo Do ponto de vista formal Tem algo que caracteriza Aqui Uma identidade negra Nessa literatura Ainda embrionária No caso de Maria Firmina dos Reis Eu comentei com vocês A questão do navio negreiro Que ela narra Do Convés E o Castroves da Proa Essa personagem A preta Suzana É uma personagem negra Escravizada Vinda de África E ela aparece aqui Como narradora Em primeira pessoa E quando ela vai Narrar captura Em África Pelos caçadores de escravos E como se deu a travessia É algo que até então Não existia na nossa literatura E se a gente for cotejar Com a biografia Do Mahoma de Bacuacua Que é considerada A única biografia De um negro escravizado no Brasil É praticamente idêntica E a Firmina não leu Bacuacua Pela aproximação dos textos Ela vai dizer lá Da travessia Ainda não tinha vencido Sem braças de caminho Quando um asso bio Que repercutiu nas matas Me veio orientar A cerca do perigo iminente Que aí me aguardava E logo dois homens apareceram E amarraram-me Com cordas Era uma prisioneira Era uma escrava E aqui eu dou um salto Ela vai dizer lá na frente Meteram-me a mim E a mais trezentos companheiros De infortuno E de cativeiro No estreito E infecto Porão de um navio Trinta dias De cruéis tormentos E de falta absoluta De tudo quanto é mais necessário A vida Passamos nessa sepultura Que abordamos As praias brasileiras Para caber a mercadoria humana E aqui ela coloca em destaque No porão Fomos amarrados Também em destaque Em pé E para que não houvesse Receio de revolta Acorrentados como animais Ferozes das nossas matas Que se levam para o recreio Dos potentados da Europa Dava-nos água imunda Podre Cada vez com mesquinhez A comida era má E ainda mais porca Vimos morrer ao nosso lado Muitos companheiros E ela continua narrando Essa perspectiva Que é quase documental Do processo diaspórico Forçado Das populações Negras Que vieram para o Brasil Não aparece Na nossa literatura Dessa forma Em momento algum Quando qualquer escritor branco Que narra a questão Do cativeiro Não narra dessa forma Não narra com essas palavras Não narra com essa vivicidade Vale lembrar Que a Firmina Não viveu Sob a condição de cativa Ela já nasceu liberta E provavelmente foi ouvindo Os relatos dos escravizados Ao seu lado Que serviram como matéria-prima Para ela compor a narrativa Então eu acredito sim, professor Que tenha uma Uma questão formal Que vai diferenciar Essa literatura Da dita literatura universal Que se a gente parar De universalizar Faz mais sentido Na hora de cotejar os textos Mas enfim Respondendo Porque também tenho mais Dois minutos O Ivo O Ivo perguntou Diretamente Qual que é o limite Desse reconhecimento Você fala Que nós estamos na BL Concordo O papel da literatura No século XIX e XX Foi um papel específico Também principalmente Até mais ou menos Ali o que a gente chama Dos regionalismos Chama também De forma bem pejorativa Porque toda literatura Que não é do sudeste É regional A nossa A nossa não é regional A gente não fala Da literatura paulista Da literatura fluminense A gente fala Da literatura regional E a nossa universal A gente precisa rever Esse posicionamento Mas enfim Qual que é o limite Desse reconhecimento Eu não sei se na verdade Esse tipo de reconhecimento Limita Eu acho que amplia O debate Na verdade Porque quando a gente Está falando Deve-se levar em consideração Essas demais vertentes Da nossa literatura A gente não está pensando Em limitar A gente está discutindo Justamente o cânone E tem várias discussões Que acontecem A gente refaz o cânone A gente complementa o cânone Eu gosto de uma Que é mais rebelde Que diz Includir o cânone Por dentro Não sei como a gente Se comporta Tem escritores negros Que dizem Eu não quero ser Para cânone Eu não quero pertencer Ao cânone literário negro Eu quero pertencer Ao cânone literário brasileiro Se ele existe É lá que eu quero disputar Mas tem autoras que falam Eu não estou nem um pouco Preocupado com isso A própria conceitação Evaristo Ela disse Eu não estou preocupada Em estar na BL Porque isso não vai mudar nada Minha perspectiva literária Só que o fato de eu estar na BL Do ponto de vista simbólico Representativo É importante Porque comigo Eu trago toda a minha ancestralidade Que são quem? As mulheres negras Escritoras Que tentaram um lugar ao sol E não tiveram Então nesse sentido político Ela quis estar Foi lá Por conta da pressão Que foi feita nas redes Pressão não O apoio popular O maior apoio popular Da história da BL Diga-se de passagem Mas eu acho que não limita não Eu acho que de fato Que amplia Porque vocês lembram De um videozinho Da Shimamanda Dish Naquela série de YouTube Que se chama TED TEDx Tem um que Lição de casa Para quem não viu Procura chamar os perigos De uma história única E ela vai contando Justamente como que foi O processo dela Como escritora nigeriana negra Indo fazer intercâmbio Nos Estados Unidos E ela chega nos Estados Unidos Com a sua companheira de quarto E ela pergunta Nossa, você fala inglês tão bem Mas de onde você vem? Ah, vem do continente africano Da Nigéria Mas onde você aprendeu A falar o inglês tão bem? A minha língua oficial É o inglês? Ah, mas vocês não falam A sua tribo não tem Uma língua ou outra? Vocês não falam africanês? Não, a gente fala inglês Porque fomos colonizados Pelos ingleses Daí começa Ela começa a ouvir No iPod dela Lá um som A Britney Spears E a moça fala Nossa, mas vocês conhecem Britney Spears Na sua aldeia? Ela fala Eu não venho de uma aldeia E sim, a gente ouve música americana Somos uma capital gigantesca Enfim E ela vai falando justamente Dos perigos de uma narrativa única Por quê? Todo acesso Que aquela menina E aí ela está fazendo Uma metonima ali Pegando a menina Como todo americano Ela está dizendo assim Os Estados Unidos Só têm acesso A uma narrativa única Que é branco-cêntrica E aí eu não vou nem dizer eurocêntrica É branco-cêntrica De modo mais amplo Isso fez com que ela Não acessasse, por exemplo As alteridades O fato dela vir da Nigéria O fato dela ser uma escritora O fato de por ela ter vindo de África Ela não é necessariamente Um macaquinho que vive em árvore Que é essa visão mais folclórica Que se tem até hoje Tem do Brasil também Mas, enfim Para não cair nesses perigos De uma narrativa única Que eu acho que essas vertentes São importantes Porque a gente começa A ter outras perspectivas Na hora de fabular De imaginar De perceber criticamente o mundo Eu sempre comento Sei lá Tenho 33 anos hoje E a sociologia das relações Acesso foi entrar Na minha perspectiva acadêmica Depois de formado Ou seja Eu precisei fazer uma graduação Uma segunda Estar com quase 30 e poucos anos Para ter noção Porque eu sou nascido E criado na Vila Mariana O bairro de São Paulo O bairro mais branco de São Paulo Na minha sala de aula Não tinha estudantes negros Nunca tive professores negros Tive um na graduação Para não dizer que nunca tive Então Se a gente só tem Essa perspectiva de mundo Branco-ocêntrica Que mundo de pluralidade De diversidade Que a gente vai construir Num país como é o Brasil Multiétnico, por exemplo É nesse sentido Que eu reivindico esse direito E não é um direito Dos negros É um direito de todo mundo Brasileiros Estrangeiros De todo mundo Ter acesso a essas narrativas Porque a gente não teve E por não ter Talvez por isso Eu não tenha tido Essa sensibilidade Que eu só fui ter Anos mais tarde E para não monopolizar E encerrar A questão do Leonardo Acho que o Leonardo Acho que o Leonardo também trabalha Eu falei aqui Contradições Mas não necessariamente Sejam contradições O professor Antônio Cândido Trabalha mais com dicotomias Com pares de opostos E aí Ele não está fazendo a síntese Desses conceitos Então não sei se dá para a gente De fato usar a ideia De contradições E esse texto também é um ensaio Eu fiz esse ensaio Para esse evento A ideia é que A partir desse debate Eu volte para ele Com um certo distanciamento Daqui umas duas Três semanas Um mês, não sei E aí refeche o texto Para tentar dar continuidade Mas quando a gente Pensa nessa ideia Concordo A mesma discussão do cânone A gente vai brigar Para fazer parte do cânone Vai se fazer um para-cânone Se existe um universal Quero fazer parte desse universal Está mais ou menos Essa discussão Só que de novo Colocando em contexto O universal Ele é lindo Ele é maravilhoso No mundo das ideias Ou então em sociedades Que são Que tem níveis de desigualdade Menos gritantes Como a brasileira Se a gente pensa que A nossa sociedade É extremamente desigual Uma das mais desiguais Do mundo Não dá para a gente Falar de universalismo Em qualquer esfera E uma dessas esferas Pode ser a da literatura Quando a gente olha O universal Da literatura brasileira Ele não é universal Ele é particular É nisso que eu estou Me atentando Para fazer essa crítica E acho que A pergunta era mais simples E a resposta é um pouco essa Eu acredito que Enquanto a gente vive Contextos de desigualdade Vai ser importante Marcar essas produções literárias É claro que uma literatura Do Machado Por exemplo É uma literatura Dita universal Só que quando você Começa hoje Os novos estudos críticos Relerem o Machado Pela perspectiva teórica Da literatura negra Se descobrem Outras perspectivas Por exemplo Machado é muito acusado De não ter olhado Com mais cuidado Para a questão da abolição Olhou sim Se a gente pegou A Pai contra a Mãe Casa Velha Outras obras Ele olhou De forma irônica Talvez não tão militante Porque ele também Estava numa situação delicada Mas olhou Ou então a questão Do Mário de Andrade O Mário de Andrade É uma polêmica Ele se diz em vida Não sou negro Naquela conferência dele Lá de 1938 Nos 50 anos da abolição Quando ele estava À frente do Departamento de Cultura Ele coloca textualmente Eles, os negros Eu, Mário de Andrade Ele não se vê como negro Naquele contexto Ele está falando de 1938 A frente negra brasileira Tinha acabado de ser extinta Pelo Vargas Em 1937 Então o debate já estava Ressignificado E, por fim Eu conheço a Jenny Guimarães De nome Porque ela vira e mexe A corrente Nas discussões de literatura Mas eu não li A Cor da Ternura E vou dar uma olhada Até para ver como ela Se complementa Nesse debate Enfim Eu sei que é um debate polêmico Também não tenho Todas as respostas para isso Mas, pensando nessa ideia Dos perigos de uma narrativa única E da dificuldade de acesso Que a gente tem A essas obras Algo precisa ser feito A Flip, por exemplo De 2017 e 2018 Foi um bom exemplo A Josélia Guiar Que fez a curadoria Teve a sensibilidade De tentar equiparar As representações De mulheres De negros De indígenas Dentro das proporcionalidades brasileiras Isso deu uma baita discussão pública O que foi muito bom Inclusive essa discussão pública Que culminou na campanha De Conceição Evaristo Não sei onde isso vai dar Mas essas questões Que estão externas Que dizem respeito ao mundo político Elas estão afetando todas as instâncias brasileiras Que bom E uma delas é a literatura E com isso eu fecho Porque eu já extrapolei meu tempo E agradeço mais uma vez As questões E a mesa Professor Flávio Vou tentar ser rápido E também vou fazer Uma espécie de um esforço De construir uma salada Com todas essas questões aqui Primeiro eu quero dar um esclarecimento pessoal Eu me aposentei Aqui da Universidade de São Paulo Em 2006 Depois de 30 e tantos anos De trabalho como professor Eu frequentei a universidade Como estudante também Depois como estudante de pós-graduação E mora Eu tenho a vinda do Rio Grande do Sul E a partir daí Eu de fato me aposentei da universidade Eu continuo ligado Lá em Berlim De vez em quando eu faço uma palestra Participo de encontros, seminários Mas parei de dar aula Parei Não dar aula Mas dar cursos Não por um aborrecimento Mas eu me lembro muito Daquela lição do Milor Fernandes Que disseram para ele Por que você vai parar de fazer o pif-paf A coluna dele Que ele publicava na revista O Cruzeiro Depois Você quer mudar Acha que o jornalismo não tem mais sentido Não, não é nada disso É que eu fiquei fazendo 50 anos a mesma coisa Eu quero fazer uma coisa diferente agora Eu me mudei para Berlim Por razões pessoais Não teve nada também de aborrecer o Brasil Não sei o quê Mas então eu me Hoje eu me sinto também Uma espécie de Observador A distância do que acontece No mundo acadêmico Apesar de eu ter participado ainda de bancas E coisas desse tipo Isso posto Eu queria esclarecer Primeiro Como é que se canta uma ladainha em Berlim Se canta e não se canta Porque devido a um problema linguístico Também Isso é um aspecto da capoeira Que é limitado Muitos grupos Existem muitos grupos onde os brasileiros participam Mas muitos grupos têm essa limitação Embora eles procurem compensar de outras formas É claro que as formas de bailado De jogo corporal E da música Ganham maior relevo Mas isso acontece Eu penso quando há esses deslocamentos contextuais É um outro contexto Da mesma forma A capoeira existe em Berlim Em outras cidades da Europa Estou usando Berlim como exemplo Há muito tempo Já há muito tempo Mas a presença desses grupos Foi potenciada também por uma questão institucional Em 1996 Mais ou menos logo depois da queda do muro de Berlim Que ocorreu em 89 E da reunificação da Alemanha Que houve em 91 A prefeitura de Berlim Decidiu criar uma festa Que se chama agora o Carnaval das Culturas Que acontece no dia de Pentecostes Pentecostes na tradição cristã Aquele dia que o Espírito Santo baixou Sobre os apóstolos e a Virgem Maria E também no universo não canônico Maria Madalena E ensinou-os as línguas universais Para que eles pudessem pregar universalmente A fé cristã Traduzindo, isso quer dizer que ele ensinou grego Que era a língua falada no Mediterrâneo Naquele momento Mais falada no Mediterrâneo Naquele momento Então, nesse dia Isso foi transformado em uma festa laica Que nem o Carnaval aqui no Brasil E se faz um grande desfile A prefeitura enviou uma missão aqui para o Rio de Janeiro Para aprender como é que fazia desfile de Carnaval Como é que constitui o júri E na primeira Casalmente eu estava lá Esse foi o primeiro ano que eu fui a Berlim Na primeira realização desse evento Eles levaram uma parte do Olodum da Bahia Para abrir o desfile Que tem júri, tem prêmio, tem ponto, tem tudo isso E desde então, se fez essa tradição Sempre quem abre o Carnaval das Culturas É um grupo brasileiro Sempre, todos os anos Brasileiros de Berlim Às vezes eles levam também gente daqui Mas é um grupo de cultura brasileira Que está dispersa em toda parte Particularmente estas formas culturais Ligadas à cultura afro-brasileira Particularmente aos grupos de capoeira também Inclusive isso me leva à consideração De que hoje existe uma literatura brasileira Escrita na diáspora Reconhecida como tal Tem até uma antologia De escritores ou escritoras brasileiras Da diáspora Do Japão à Patagônia E isso foi potenciado pela internet Inclusive o contato entre esses grupos De brasileiros que escrevem E ali tem de tudo Tem receita de cozinha Tem poema Tudo Vale tudo Nesse sentido O que me leva à consideração De que sim Você tem toda razão As tecnologias não estão aí para serem rejeitadas Muito pelo contrário Eu sempre me lembro de um jurista alemão Muito famoso Até hoje ele é citado No currículo de direito Do mundo inteiro Ele se chama Rudolf von Ehring Foi pai do Hermann von Ehring Que trabalhou aqui no Brasil Foi o primeiro diretor do Museu do Ipiranga Aqui em São Paulo E vou dizer Era padrasto do meu avô O Hermann Mas o Rudolf tem um livro muito interessante Está traduzido em português Ele se chama A luta pelo direito Ele era um jurista liberal Liberal, liberal Não desses liberais que entram no primeiro tanque Quando se sentem ameaçados Nos seus privilégios Ele diz nesse livro o seguinte Que uma lei Ela não garante um direito Ela estabelece um campo de luta E eu penso que as novas tecnologias Acontece a mesma coisa Elas estabelecem um novo campo de luta E claro, a gente tem que saber Se apropriar desse campo de luta No ano passado Devo fazer outra confissão pessoal aqui Saiu o meu primeiro e-book Só e-book Não tem papel Não tem nada Só e-book Eu até escrevi uma crônica sobre isso Que saiu no blog da Boitempo Chamado O primeiro e-book A gente nunca esquece Só de diversão Mas eu penso que é isso Realmente Vamos lembrar, por exemplo Do exemplo do jornal O jornal Distorceu No sentido bom No sentido amplo da palavra A literatura O jornal disseminou folhetim No mundo inteiro Por exemplo Que realmente Deu um novo Um novo impulso Um novo alcance Até atraindo um novo público Para a literatura Inclusive as mulheres Também Da mesma forma Que, por exemplo Eu queria ressaltar Que eu penso Ah, outro exemplo A introdução da luz elétrica no teatro Isso mudou o comportamento dos atores Mudou completamente Assim Se tornou menos estático Mais dinâmico E por aí vai Outros dados Que me chamaram a atenção aqui Por exemplo Colocar Para usar o exemplo aqui Colocar a mulher Como protagonista Em um desses romances Especialmente nessa época Que nós estamos falando Isso é um traço formal Não é simplesmente Uma questão de copiar a realidade Ah, vou botar a mulher Porque tinha a mulher No navio negreiro Ou sei lá onde Não, vou botar a mulher Como narradora Ou como protagonista E isso é um elemento formal Da mais alta importância Assim como Muitas vezes Essa narrativa Ou essa contranarrativa Ela parte No caso Desse poema do Luiz Gama Que ficou conhecido como A Bodarrada Quem sou eu Ela parte De assumir um termo Que é pejorativo E reverter esse termo Isso aconteceu com tudo Com várias coisas Então, por exemplo Na minha genealogia Gaúcho No começo do século XIX Significava bandido Aí se tornou Patronímico Foi evoluindo Isso aqui se tornou Patronímico Os gaúchos Na Argentina Eram tidos como bandidos Também Bom Uma noção Que pode nos Ajudar muito Eu penso Inclusive nessa questão Dos estudos culturais É a noção Desenvolvida Pelo Pierre Norin Que se chama Os lieux de mémoire Os lugares Os espaços Talvez Lugares A palavra portuguesa Não é bem Um lieu Mas os espaços De memória Então, por exemplo Aqui no Brasil A capoeira Se transformou Num lieu de mémoire Reconhecido até Pela Unesco E eu penso Que A iniciativa Dos estudos culturais Basicamente Eles não inventaram isso Mas de rever Os sistemas Canônicos Das artes Não foi só Na literatura Estabelecidos A partir daquilo Que eles consideram Como Um padrão De herança Iluminista Visaram Nesse esforço Ampliar Justamente Os espaços E a construção Desses Lieux de mémoire Que podem ser Positivos Negativos Aliás Por exemplo A Alemanha É um dos únicos Países no mundo Que tem monumentos Que são erigidos Para lembrar Não aquilo Que é a glória Do povo Mas é aquilo Que não deve ser feito Então tem Tem campo De concentração Tem monumento Lá O monumento Aos judeus Aos ciganos Roma Como é esse alto deles Não gosta da palavra cigano E assim por diante Quer dizer Aqui no Brasil Nós temos O maracanã É um lia de mémoire Para o bem E para o mal Eu estava vivo Quando aconteceu O maracanaço Que foi pior Do que o 7 a 1 Devo dizer Também Quando Nós falamos Dessa Pleia De Professores Pesquisadores Não vamos esquecer Das mulheres Por exemplo Esse grupo Antônio Cândido Professor Deste Almeida Prado Eles são conhecidos Como a geração Clima Geração da revista Clima Esse grupo Não teria existido Sem a participação Da dona Gilda Por exemplo Ou da dona Ruth Que era a esposa Do professor Deste Almeida Prado E que não Contribuiu Escrevendo Como a dona Gilda Por exemplo Mas que colava Os endereços Para mandar pelo correio Da revista Isso também faz parte Dessa construção Na questão Dos estudos culturais Existe um aspecto Que eu penso Que vai Pelo lado Do negativo Mas não devido A questão Dos estudos culturais Embora Às vezes Eu considero Que muitos Dos protagonistas Dos estudos culturais Queiram passar Por inventores Da roda Quando eles não foram Por exemplo Essa questão De revisão Do cânone Na literatura brasileira Começa com a atuação Começa mais pertinentemente Com a atuação Dos grupos De vanguarda Nos anos 50 Que trazem à tona Souza Andrade Ou Souza Andrade Que o quer Corpo Santo E muito Aliás, Corpo Santo Renasceu na academia No teatro brasileiro E muitos outros autores Que eram Mesmo dentro Dessa literatura Branca Heterossexual Eram atores Também esquecidos E renegados Pelo Pelo cânone Não sei Se eu esqueci Alguma coisa Eu peço Que me desculpem Aqui Para encerrar Eu queria dizer Reforçando esse aspecto Das novas tecnologias Que uma das características Centrais Dos desdobramentos Do movimento modernista Que, como eu digo Começou como paulista E depois se tornou Brasileiro, nacional Foi o direito A pesquisa E a experimentação Na literatura Que antes não havia Pelo menos Não era tão Sentido Mas até isso Uma última observação Por exemplo No caso Da literatura brasileira Essa discussão Que nós estamos fazendo Aqui Sobre o que é afro-brasileiro Isso aconteceu Com a literatura brasileira O que era literatura brasileira O que não era literatura brasileira E aí tem uma questão Que eu penso Que nós todos Como revisores Desses cânones Nós temos que pensar Quando nós construímos Começamos a construção Ou reconhecimento De um novo Lille de mémoire Isso tem também Um papel excludente Quer dizer Porque Tem aquilo que faz parte E aquilo que não faz parte Isso Não é desimportante Eu acho que Os movimentos culturais Se dão através Através dessa dialética Perdão da palavra De afirmação e negação Mas é bom não esquecer isso Existe Existe o risco De também se construírem Novas exclusões E aí nós precisamos Tomar um certo cuidado Principalmente Quem atua na academia Na reflexão mais Vamos dizer assim Pausada Nessas coisas Existe esse risco Também E cabe muito Na responsabilidade A nós Da academia Evitar Que esses riscos Se transformem Em metástases Que depois vão Transformar Essas conquistas Em paródias Cruéis Daquilo que Os excluía Ou as excluía Então é isso Muito bem Professor Muito obrigado Gostaria de agradecer A todos e todas Que participaram da mesa Mandaram trabalho Fizeram uma belíssima discussão Gostaria de agradecer Em nome da articulação De Sente Gostaria de agradecer Em nome da articulação Também o professor Flávio Que veio de tão longe E discutiu tão bem Tão prontamente Os textos Gostaria de agradecer A presença de todos E convidar para a mesa Que vai acontecer Às seis horas Sobre Antônio Cândido E as ciências sociais Estão todos e todas Muito convidados E convidadas Muito obrigado Pela presença E boa tarde Eu pedi desculpas Logo aqui no começo Dizendo que eu não vou Ficar para a mesa Às seis horas Eu gostaria muito de ficar Mas eu estou com uma viagem De dezesseis horas Na minha noite E contando o tempo Que eu saí de Berlim Até Frankfurt Depois de Frankfurt Para cá De modo que Eu vou tocar um pouco De descanso Mas eu prometo Que a partir de amanhã Eu vou ser mais assíduo Está certo Agradeço muito Mais uma vez Esse convite Que muito me honra Eu quero lembrar Só Que justamente A última vez Que isso aconteceu De eu ser assim Convidado Convidado Para vir de tão longe Aqui Nesta faculdade Que faz parte Da minha vida Foi justamente Em homenagem A Antônio Cândido Só que aí Ele estava lá Eu que agradeço Eu imagino Obrigado 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 Obrigado